Marcelo... Dá pra aproximar mais essa vez, ou dá? Tá, pode puxar. Vamos lá. Não tem nada que não vai dar. Mas eu olhei de novo. Eu acho que o mais próximo fica melhor. Aí, também melhor. Peraí, peraí, já tá focando. Volta lá, volta lá. Marcelo, qualquer coisa, tu pode começar a aula assim, e aí quando tu fica sempre no estúdio aqui aberto, né? Gabriel, aí é só tu... Aí é só o CGzinho, né? Ah, beleza. Tá certo? O nome é Marcelo, aparece aí, desaparece. O bom assim é só pra as pessoas se ligarem, tipo, é a aula agora, né? Assim, né? Beleza. Uma, mesmo. Agora vai mudar pra mim. E aí? Vai embarcar essa pessoa no águo. Tem água aqui, né, Marcelo? Tem o quê? Águo aqui. É que eu vou desenvolta. Não é uma perda. Mas eu comprei o carro, só pra fazer pra cá. É. Tem o quê? Obrigado. 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 E atenção, alunos do segundo ano. Boa tarde. Quem fala, pessoal, tudo certo? Atenção, alunos do segundo ano. Boa tarde. Quem fala, pessoal, tudo certo? Atenção, alunos do segundo ano. Boa tarde. Quem fala, pessoal, tudo certo? Aí fala, você vai levantar a câmera, viu? Oi, o que? O que eu vou levantar a câmera dela? Ah, sim, a câmera dela. Dessa aqui eu vou levantar a câmera dela. Ó, daqui a pouco eu vou só dar o link para os 0 ou 1. Uhum. Certo? Olha, mas se eu não vai levar mais para o quadro, você vai saber até onde você pede, se ele manter o nome. Vou botar a mão ali mais ou menos antes que você deveria. Não, vamos para baixo em relação à faixa. E aí, não daria para ver. Por isso que nós vamos tirar a faixa depois. Quando a gente não começa a fazer, a gente vai ficar com a curma. A gente vai começar a ter um pessoal no Marcelão aqui. Aí fica o 6gzinho. Que horas você tem o... 10 passos? É, 2h55. Então tá certo. 2 horas, a gente começa. Ei, mas não tem nenhum copo lá, não, Bih. Ficou? Boa tarde, legal, né? Tá bom. É quase. Tchau. 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 Obrigado. 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 Ok, galera. Boa tarde. Bora para o segundo. Vamos nessa. Gente, vocês estão me escutando direitinho aí? Dá uma confirmada no chat aí. Se você está me escutando, beleza? Dá uma confirmadazinha aí, só para eu saber. Certo? Pronto. Show de bola, então. Então, vamos voltar. Eu estava só olhando o chat aqui, galera, para ver se a gente tinha dado certo, beleza? Então, vamos nessa. Vamos voltar aqui para a tela. Vamos começar. Boa tarde a todos aí. Beleza? Sejam bem-vindos, galera. É isso aí. Voltei ele aqui, tá? Estava só dando uma olhada para ver se vocês tinham confirmado lá no chat, se vocês estavam dando para ouvir. Beleza? Todo mundo está me ouvindo. Então, show de bola. Gente, então agora nesse novo formato aqui, né? O Colégio Guri está proporcionando para vocês aí aulas formato de live, né? Então, é muito massa. A gente vai trabalhar como se estivesse na sala de aula, né? Estamos na sala de aula aqui de vocês, certo? E, enfim, a gente vai conseguir, nesse primeiro momento, a gente está fazendo um pequeno teste para ver como é que vai funcionar esse novo estilo, né? E aí, a gente vai, nesse primeiro momento, somente comentar um pouquinho sobre a nossa última avaliação aí que a gente fez lá no Google Forms, beleza? Então, a gente vai tirar as dúvidas de vocês aí sobre as questões. É interessante que se você tiver dúvida sobre o conteúdo, mesmo que não tenha a ver com a prova, mas que tenha a ver com o conteúdo que a gente viu, você pode colocar no chat, tá? Então, as suas dúvidas, gente, o seguinte, nesse primeiro momento, eu vou começar comentando aí sobre a primeira questão. O que é que acontece? Aqui na live, a gente tem um delay da transmissão da hora que eu falo até a hora que vocês escutam realmente lá no vídeo do YouTube. Então, delay é mais ou menos uns 10 segundos, certo? Então, se tu fizer uma pergunta lá no chat, eu não vou conseguir ver em tempo real. Remora um tempinho para eu conseguir ver. Outra coisa é o seguinte, bom, para não haver muitas pessoas fazendo perguntas e eu parar o tempo todo, como é que eu vou fazer? Eu vou resolver toda a primeira questão, toda a primeira questão que eu vou resolver, item A, item B, tudo direitinho, e aí só depois que eu terminar de resolver a primeira questão, aí eu vou lá no link do YouTube olhar lá o chat. Porque, por exemplo, aqui agora eu não estou vendo o chat. Eu estou configurando aqui como é que está sendo minha transmissão, mas eu não estou vendo aí o chat, beleza? Então, quando eu parar aqui, é que eu vou lá no computador e eu vejo lá o que vocês estão comentando no chat, beleza? Então, se você comentou alguma coisa já no chat, aguarda que será respondido. Se você for comentar, eu vou responder só depois que eu terminar a primeira questão. Aí eu respondo as perguntas da primeira questão. Aí depois de respondidas as perguntas da primeira questão, nós vamos para a questão 2 e aí, de novo, quando terminar a questão 2, eu dou mais uma pausa aí só para tirar todas as suas dúvidas. Combinado, galera, hein? Beleza? Show de bola. Então, eu vou dar só uma olhadinha no chat agora, antes de começar a primeira questão, só para ver se alguém reclamou de alguma coisa ou se eu já posso começar, beleza? Vou olhar o chat rapidinho. Ok, a galera pedindo aí para eu mandar um salve, né? Um salve aí, Matheus Rocha, Levi, né? E a galera também aí que estamos juntos aí. Obrigado pela participação. Vamos nessa, gente. Então, é o seguinte. Bom, a questão 1 lá da nossa prova, tá? A questão 1, ela é uma questão que tinha lá uma figura, certo? A nossa circunferência, e você tinha uma refração passando do vácuo para o século meio B, né? Deixa eu só desenhar logo a figura, e aí a gente vai ler em sequência e mostrar a questão que eu tenho pela pena. Então, basicamente, a gente tinha lá uma circunferência, certo? Nós tínhamos uma circunferência, e lá essa circunferência estava dividida bem aqui, no meio lá dela, né? Ela estava dividida no meio, e aí bem aqui, essa linha do meio aqui da circunferência é a superfície de separação dos meios, né? Bem aqui tinha o meio A, e bem aqui era o meio B, o parque de baixo. Como se fosse o ar e a água. Só que no caso da questão era o vácuo, e aqui era outro meio qualquer, meio B, né? E aí a gente tinha uma refração. Vou só colocar praça ao lugar normal aqui. Nós tínhamos lá uma refração que acontecia bem no centro lá da circunferência, certo? Aqui não está bem no centro, mas considera que esteja aqui. Então, essa reta aqui é a nossa reta normal, tá? Então, a nossa reta normal aí, certo? E aí eu tinha a seguinte refração, né? Vou desenhar o raio de luz aqui, ele incidia. Vou desenhar de novo aqui, que não ficou muito legal. Vou desenhar de novo aqui, fazendo com que ele incida no centro, tá? Pronto. Pronto. Então, tinha o raio de luz que incidia bem aqui nesse ponto. E aí ele incidia, como ele estava indo do vácuo para outro meio qualquer, ele vai se aproximar da normal, porque a velocidade fica menor, né? Não vai com a velocidade a maior que é possível. Qualquer outro meio, ele vai se aproximar da normal. A normal é a hora exata da situação. Então, se vai ficar mais lento, vai se aproximar da normal. Então, poderia ser dessa seguinte maneira aí. Beleza? Então, nós tínhamos aí essa refração que ele incideu dois triângulos retângulos nessa figura aí. Aqui tinha um triângulo que era formado bem aqui, ó. E outro triângulo que era formado bem aqui. Beleza? Também aqui é um triângulo retângulo e aqui também. Aí, nesse triângulo retângulo de cima, essa medida aqui era 4, e aqui era 3. Já no de baixo, aqui era 3, a largura, e aqui era 4, tá? Essa parte aqui do triângulo era 4, essa outra era 3. E lá, o outro lado era 4 e esse aqui era 3. Beleza? Então, basicamente, a questão, galera, era isso daí, tá? Deixa eu só ver um negócio rapidinho aqui. Pronto. Show de bola. Então, vou tentar falar um pouco mais alto, porque eu tô falando com o microfone da câmera aí, né? Tô sem microfone aqui, o microfone tá pegando o microfone da câmera, então... Às vezes, se eu falar baixo, é porque o microfone que tá captando é o da câmera, beleza? Então, vamos nessa. É... Tranquilo, né? Aí eu vou ler a questão. Vou ler a questão. Então, vou ler aqui a questão, certo? Rapidinho. Pra gente entender. Então, assim, a questão dizia o seguinte, A figura a seguir mostra o desvio sofrido por um raio de luz na passagem do vácuo, que é o meio A, para um meio desconhecido qualquer, que é o meio B, certo? Então, tá vindo do vácuo pro meio B aqui. Beleza? É... Dado, índice de refração do vácuo é igual a 1. Então, o meio A aqui é o vácuo, meio A aqui em cima é o vácuo, e aqui embaixo é o meio desconhecido. O B aqui é o meio desconhecido, eu não sei que meio é esse. Beleza? Pronto. Aí ele dá o índice de refração do vácuo. Então, o dado da questão é importante. Dado. Índice de refração do vácuo. Índice de refração do vácuo igual a 1. Foi igual a 1. Não precisava nem a questão de dado. Se você estudou o porcinho de índice de refração, você sabe que o índice de refração do vácuo é 1. Beleza? Por que, professor? Porque o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Se o meio for o próprio vácuo, fica a velocidade da luz no vácuo dividido por a velocidade da luz no vácuo. A mesma coisa em cima e embaixo. Dá 1. Certo? Foi igual. E aí, vamos lá. O que a questão pega aí? Item A. Nessas condições, determina o índice de refração do meio desconhecido. Não é? Então, item A. A questão nos pede. O índice de refração do meio B. Quanto é que vale o índice de refração do meio B? Beleza, galera. E aí? Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Bom, se você falou, você só aplica a Lei de Snell que vai dar certo. Então, você está se garantindo. Certo? É isso mesmo. Aplicar a Lei de Snell, né? Então, se liga aí. Bem aqui tem o raio de luz e a normal. Entre o raio de luz e a normal é onde está o meu ângulo de incidência. Então, se liga. Bem aqui está o meu ângulo de incidência. Vou até grifar ele aqui. E entre o outro raio de luz e a normal está o meu ângulo de refração. Esses ângulos são os ângulos que vai ter o seno dele lá na Lei de Snell. Aí, só que o que acontece aqui? Olha a pegadinha dessa questão, né? Muita gente poderia pegar o seno desse ângulo e dizia que era 4 sobre 3 ou 3 sobre 4, né? Mas, não. Você tem que saber que o seno é cateto oposto sobre pó tem luz. O seno desse aqui também é cateto oposto sobre pó tem luz. Professor, mas como é que pode ser não de uma cateto em luz? Olha, se você já sabe um pouco de matemática, já dá para perceber que esses dois triângulos aqui são triângulos 3, 4, 5. Ou seja, se eu aplicar Pitágoras, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado. Então, esse lado vale 5. Beleza? Então, esse lado aqui vale 5. E esse outro lado aqui também vale 5. Como é que o senhor sabe, professor? Olha, criando 3, 4, 5. Se você aplicar Pitágoras, isso ao quadrado dá uma vez ao quadrado mais 4 ao quadrado, você vai acabar descobrindo que esse lado aqui vale 5, tá? Então, vamos lá. Então, agora eu consigo achar o seno desse ângulo e o seno desse. Esse aqui eu vou chamar de Theta A. Ou você poderia chamar de ângulo de incidência. É o I, né? E aqui eu vou chamar de Theta B. Ou você também poderia chamar de ângulo de refração. Beleza? Então, como é que fica a Lei de Snell? Para essa questão. Lei de Snell. A Lei de Snell, galera, para essa questão fica assim. Na vezes o seno do ângulo que está no meio A, seno de Theta A, tem que ser igual ao índice de refração no meio B, NB vezes o seno do ângulo que está no meio B, seno de Theta B. Beleza? Então, Na seno de Theta A tem que ser igual a NB seno de Theta B. Aí vamos nessa. Quem é o seno do Theta A? Seno desse seno do Theta A é o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. Mais uma vez, seno do ângulo Theta A é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é 4 sobre 5. Essa é a primeira parte. Na seno do Theta A. Na é o NB, que é 1. Então, fica 1 vezes o seno do ângulo A, 4 sobre 5, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, 1 vezes 4 quintos, 1 vezes 4 sobre 5. Isso aqui é igual ao pique do B, que é o que eu quero saber, vezes o seno do Theta B. Olha aqui para o Theta B, cateto oposto. Opa, cateto oposto a ele é 3. Cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o 5. Cateto oposto sobre a hipotenusa, 3 sobre 5. NB vezes 3 sobre 5. Beleza, galera. Então, tá dividido por 5 no primeiro membro, tá dividido por 5 no segundo membro, eu posso cancelar esse 5. É como se eu multiplicasse por 5 nos dois lados. 5 dividido, 5 multiplicando, cancela. Beleza? Tem o mesmo valor dividido nos dois lados, pode cancelar. Aí passa, tá? 1 vezes 4 é 4. igual a NB vezes 3. Só vai escrever aqui. Beleza? Então, passando 3 que tá multiplicando, vou passar o ponto A dividindo, então fica 4 sobre 3 igual a NB. Beleza? Deixa só eu tirar o meu nome aqui da tela, pra dar pra vocês verem a resolução. só um estágio. Pronto. Então, o 3 vem pra cá, fica 4 sobre 3, igual ao índice de refração do meio B. Então, é só colocar na ordem de 4 terços igual a NB. Então, NB igual a 4 terços, né? Então, o índice de refração do meio B é 4 sobre 3, tá? Poderia deixar assim? Poderia. Poderia. Se você dividir, dá aproximadamente 1,33, tá? Então, eu vou deixar NB igual a 4 terços. 1,33, mas você poderia dividir, isso daí dá aproximadamente 1,33, é a colocação. Ou, 1,3, dá aproximadamente 1,33, tá bom? Então, o item A é isso, tá? Demorou pra eu fazer, mas eu tô fazendo com muita calma pra eu entender todo o espaço. Mas eu já posso fazer um pouco mais rápido, se já soubesse a revisão. Beleza. Então, o item A tá respondido. Bora pro item B, né, professor? Isso mesmo. O item B, ele quer saber qual é o valor da velocidade da luz no meio B, né? É isso? Vamos só ler aqui pra ver se é verdade. Considerando a velocidade da luz no vácuo igual a 300 mil quilômetros por segundo. Então, vamos lá. Considerando a velocidade da luz no vácuo. Velocidade da luz no vácuo. que é o nosso C, né? A velocidade da luz no vácuo é o C. Então, ele diz que o C, a velocidade da luz no vácuo, é igual a 300 mil quilômetros por segundo. Certo? 300 mil quilômetros em um segundo. É uma ignorância, cara, o negócio desse aí. Acho que eu sou fã da luz. A luz é... ignorante. Acho que é bruto mesmo. Então, 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade é monstra aí. Beleza? A pessoa só quer dizer que a luz percorre 400 mil quilômetros em um segundo, é... no vácuo, né? Então, a luz que sai do Sol, por exemplo, que vem à nossa direção, vem nessa velocidade aí. 300 mil quilômetros a cada um segundo. Beleza? É, eu quero saber qual a velocidade da luz naquele outro meio, no meio meio, né? Bom, eu sei que transferir a relação entre as velocidades, entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio, é justamente o índice de refração. Lembra? O índice de refração de qualquer meio, só lembrar aqui rapidinho para você. O índice de refração de qualquer meio, ele é o quê? O índice de refração de qualquer meio, é igual à velocidade da luz no vácuo, C, dividido pela velocidade da luz naquele meio. Mas não. O índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Então, eu vou usar isto aí. Então, eu sei que o índice de refração do meio B tem que ser igual à velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio B. Beleza? Então, o que ele quer saber é a velocidade do meio B. O índice de refração do meio B, o que é C, que é quatro terços. Então, fica quatro terços igual à velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil, dividido pela velocidade da luz no meio B. Tranquilo, galera aí? Aí, agora, só uma regra de três, né? Lembrando que aqui está em quilômetros por segundo e tal. Atenção para as unidades. Você poderia deixar em torno de por segundo? Poderia. Agora, se for passar para metros por segundo, você tinha que colocar mais três zeros aqui. Porque cada um quilômetro é mil metros. Então, aqui está 300 mil quilômetros por segundo. Se fosse metros por segundo, seria 300 milhões de metros por segundo. Muito cuidado com a duvidade. Se eu deixar 300 mil, eu tenho que lembrar que lá no final tem que ser quilômetros por segundo a resposta. Então, vamos nessa. Fazendo aqui uma regrazinha de três, né? Uma proporçãozinha. VB vezes 4, né? Então, fica 4VB é igual a 3 vezes 300 mil, que é 900 mil. Tá vendo? 4VB é igual a 900 mil. Aí, vamos lá. VB será igual a 900 mil dividido por 4. Beleza? Aí, tu pega 900 mil, divide por 4, Você poderia até usar o calculador se quisesse. Vai dar 225 mil. Certo? Então, a velocidade da luz no meio V é igual a 225 mil quilômetros por segundo. Beleza? Essa resposta está certa? Essa resposta está ótima. Então, pessoal, mas eu gosto de deixar as coisas no sistema internacional. Eu queria metros por segundo. Então, você coloca mais três zeros aí, fica em metros por segundo. Para quem tiver passado para metros por segundo, não tem problema. Fica 225 milhões de metros por segundo. Beleza? Então, eu vou sair do meio. Tu bate o print aí, se tu quiser. Está a questão aqui todinha. Vou tomar uma água e vou olhar o chat aqui agora, hein? Então, vamos nessa. Estou indo olhar o chat. Se você tiver alguma pergunta, a hora é essa. Cuida. Estou olhando o chat aqui. Deixa eu ver aqui. Pergunta do Davi. Trezentos mil equivale a dez elevado a seis? Trezentos mil é três vezes dez à quinta. Beleza? Se você passasse para metros por segundo, ficava trezentos milhões, aí ficava três vezes dez à oitava. Tá bom, Davi? Então, trezentos mil, se tu colocar em notação científica, fica três vezes dez elevado a quinta. Se tu tivesse passado para metros por segundo, ia ficar trezentos milhões. E aí, ia ser três vezes dez à oitava, tá? Esse dez à sexta aí, não. Beleza? Beleza, Davi? Tranquilo? Então, erramos a questão. Como assim erramos? Todo mundo? Professor, e quando a medida anos-luis é usada? Anos-luis, Marcos? Boa pergunta, Marcos. Anos-luis é medida de distância, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, que... Vamos supor que você fez uma conta e o resultado deu trinta mil anos-luis. Isso quer dizer que a distância que você calculou é trinta mil anos-luis. Mas aí não é distância não, aí é velocidade. Então, muito cuidado. Por exemplo, quando eu digo que o Sol está a dezoito minutos-luis, vamos botar uma estrela. Se eu digo que uma estrela está a dois anos-luis daqui. O que significa? Que a distância daqui até ela é igual à distância que a luz percorre durante dois anos, tá? Então, anos-luis é unidade de distância. Beleza? Gabriel volta dizendo, errando. Eita, Davi, pegou de quem, né? Rapaz... Pois é, cara. Quem botou 3 vezes 10 a 6 aí, errou, certo? A não ser que tenha botado 0,3 vezes 10 a 6, tá? Beleza? Tranquilo, galera aí. É... Marcos, respondi todos aí dos anos-luis. Tem alguma outra dúvida aí? Anos-luis é de distância, tá? Aqui a questão pedia velocidade. Beleza? Show. Então, vamos lá. Então, vou apagar a galera aí, galera do chat, tá? Vou apagar. Beleza? Espero que você tenha batido o print, mas vou dar mais uma chance. 3 segundos. 3... 2... 1... Beleza. Então, vamos lá. Vou apagar aqui. 1... 2... 1... 2... 3... Vamos dar uma apagada aqui na vez aqui. Então, vamos lá. Então, a questão, galerinha, de número 2 vai falar aí sobre reflexão total, beleza? Então, vamos lá. Reflexão total. Vamos dar uma breve relembrada aqui, antes da gente ir para a questão. Como é que continua o fenômeno da reflexão total? Então, o fenômeno da reflexão total, gente, é o seguinte. Deixa só eu ajeitar aqui a câmera. Botar ela mais para cá de novo. Deixa eu ver. Só um instante, galera. Show. Show de boa. Então, a questão 2 vai tratar de reflexão total, certo? Então, antes da gente ir para a questão, vamos dar uma breve relembrada aqui que seria o fenômeno da reflexão total. Então, a reflexão total é o seguinte. Em alguns casos, a refração, ela, em alguns casos de incidência, o ângulo de refração vai ser maior que 90 graus. Aí, a luz vai continuar no mesmo meio que ela estava na origem. Então, como assim, imagina, por exemplo, uma fronteira aqui, ar-água. A pessoa só tem essa. Não, é porque é a mais usada. Aí, existe outra, vidro, água, ar-vidro, enfim. Poderia ser ar-óleo, ar-água. Bom, aqui é uma fronteira, ar-água. Aí, eu vou colocar aqui, uma reta normal, bem aqui. E aí, eu vou colocar aqui. Vou bem aplicar a minha reta normal lá. E aí, eu vou começar a incidir aqui no ângulo um raio de luz que esteja saindo da água. Imagina que tem uma lanterna aqui dentro da água, né? Imagina que tem uma lanterna dentro da água. E aí, eu vou colocar um raio patinho daqui, assim. Seguindo lá. Imagina que esse raio aqui está saindo de uma certa lanterna. Beleza? Então, tem um raio saindo da perna aqui. Sai da água para o ar. Aí, o que é que acontece? Se liga aí. Quando ele sai, ele sai com ângulo de incidência, bem aqui. Beleza? Então, esse primeiro ângulozinho aqui é o ângulo de incidência com que ele sai. Aí, o que é que vai acontecer? Deixa eu tentar só aproximar um pouco mais a câmera aqui. Às vezes, uma pequena diferença já dá uma ajuda. Beleza? Aí, o que é que vai acontecer? O raio que vai sair da água e vai voar, o que é que acontece? Lembra? A velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. No ar, a luz percorre mais livremente. Aí, o que é que vai acontecer? Quando ele passar para o ar, ele vai se aproximar ou se afastar da normal? Ora, a normal é a lesada. Se ele vai ficar mais rápido, ele vai se afastar da normal. Então, o raio de luz que sai da água, quando ele passa para o ar, fica mais rápido. Então, ele tem que ser afastado da normal. Então, está bem aqui, para onde ele for. Beleza? Então, eu vou chamar esse cara aqui de raio 1. Então, isso tudo aqui, esse caminho todo de percorrido aqui, foi raio de luz 1. Beleza? Aí, imagina o seguinte, que eu começo a deslocar essa lanterna, de modo a dar um maior ângulo de incidência. Então, agora eu desloquei a lanterna e ela está verde. Agora eu desloquei a lanterna. Ela está verde. Apanhando aqui, para desenhar a lanterna. Pronto, eu desloquei a lanterna mais para cá. Aí, o que é que acontece? O novo raio de luz, o R2, você concorda comigo que ele vai ficar ainda mais afastado da normal aqui. Eu afastei mais para cá, agora estou com um ângulo maior aqui. E aí, o ângulo de refração vai ser bem... Vai ser quase... Vai ser bem aqui. Beleza? Então, o que é que está acontecendo aqui? À medida que eu vou afastando para cá... À medida que eu estou afastando a incidência, estou aumentando o ângulo de incidência, o raio refratado, ele está ficando cada vez mais perto aqui de tocar na água. O que é que acontece se eu tiver um raio que esteja acima desse canto aqui, ó? Um raio de luz que está bem aqui. Quando esse terceiro raio de luz, vamos dizer que esse daqui é o R2, né? Então, se eu tiver um raio bem aqui, já bem acima desse daqui, que já foi razante, né? Vou chamar esse cara aqui, esse ali é o R2. Aí, esse daqui, ó, já acima, ele vai bater. Então, ele tem que estar ainda mais afastado da normal. Só que o que é que acontece? Se ele se afastar mais do que o R2, ele já começa a refletir, ó. Começa a ocorrer só uma reflexão total. Então, esse aqui é meu R3. Então, o que é que acontece? Existe um certo ângulo bem aqui, vou até pintar ele todo de cinza aqui, ó. Existe um certo ângulo bem aqui, para o qual a incidência será razante, né? Esse R2 aqui, ó. A partir desse ângulo, qualquer toquezinho que eu der, vai começar a ocorrer só reflexão total. Então, esse ângulo bem aqui, para o qual a refração faz 90 graus, né? É o ângulo limite, para começar a ocorrer reflexão total. Então, esse ângulo aqui, é o meu ângulo limite. Para começar a ocorrer reflexão total, tem que ser um ângulo de incidência, de modo que o ângulo de refração faça 90 graus. Antes desse ângulo, o que é que estava ocorrendo? Antes desse ângulo, estava ocorrendo refração ainda. Até esse ângulo, estava ocorrendo refração. Depois desse ângulo, começa a ocorrer só reflexão total. A luz sai da água e volta para a água. Beleza? Então, basicamente, a ideia é essa. Vamos apagar essa figura aí, colocar uma figura só, para você entender bem direitinho aí, o que é que está a contação. Se liga aí. Vou apagar em 5, 4, 3, 2, 1. Então, a gente acabou de descobrir que existe um certo ângulo de incidência, que é o ângulo limite, onde a partir dele vai começar a ocorrer reflexão total. Então, vamos deixar só esse ângulo para a figura não ficar muito cheia de informação. Então, novamente aqui minha fronteira. A, água. Beleza? Novamente aqui minha normal. Tranquilo? A gente acabou de ver que existe um certo ângulo bem aqui. Certo ângulo aqui, que é o ângulo limite. Certo ângulo bem aqui, que é o ângulo limite. Onde a refuração vai ser 90 graus, vai ser rasante aqui, né? Eu vou ter uma refuração aqui rasante. Fazendo 90 graus. Professor, o que é que esse ângulo limite serve? Ele serve para a gente saber que antes dele, ocorre refuração. Então, para qualquer incidência antes do ângulo limite, ainda vai ocorrer lá, qualquer incidência antes, ainda vai estar ocorrendo refuração. Colocar refuração, certo? E a partir desse ângulo limite, depois dele, ele é um parâmetro, né? Antes dele ocorre refuração, depois dele vai ocorrer o que a gente chama de reflexão total. Vou chamar aqui de FT. Reflexão total. Beleza? Aí, tranquilo, aí. A gente quer saber só qual é esse ângulo limite. Quando tem, vamos passar de luz da água para o ar. Basicamente, é isso que a questão tem. Então, vamos ler a questão desde o início. Até agora, eu estava só explicando um pouquinho sobre a reflexão total, para você não ficar boiando quando for resolver. Então, vamos nessa. Questão 2 diz assim. A reflexão total é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz insere sobre uma superfície que separa dois meios, né? No sentido do maior para o menor, isso é refração. Então, quando ela sai da água que tem muita refração, a luz percorre lenta, sai para o ar que tem muita refração, a luz percorre mais rápido. Então, pode ocorrer reflexão total. É totalmente refletida, né? Então, ocorre quando a luz de incidentes sobre uma superfície que separa dois meios é totalmente refletida e permanece com o meio de origem. Esse fenômeno só ocorre se o ângulo de incidência for maior que o chamado ângulo limite, né? Então, para qualquer ângulo maior que o ângulo limite, começa a ocorrer o que a gente quer, que é a reflexão total. Antes disso, só ocorre refração. Aí, beleza. No entanto, considera uma reflexão total que ocorre na passagem da luz da água para o ar, de acordo com a figura abaixo. Não tinha figura, mas era só desenhar esse esquema aqui. Nessas condições, determine o valor do ângulo limite L. considera o índice de refração do ar igual a 1, índice de refração da água igual a 4 terços. Eu já tirei o dado aqui, índice de refração do ar é igual a 1 e o índice de refração da água é igual a 4 terços. Beleza? Aí, agora, galera, para a gente resolver, ele quer saber qual o valor desse ângulo limite. Para resolver, é só aplicar lei de Snell, N da água vezes o seno do ângulo limite, tem que ser igual ao N do ar vezes o seno desse ângulo aqui, que é 90, que é conhecido, né? Então, vamos lá. Lei de Snell. Lei de Snell. Lembrando que a lei de Snell é como a gente escreve Na seno de teta A igual a NB seno de teta B. Como a refração está correndo de baixo para cima, o A é a água e o B é o ar, certo? O meio A é a água e o meio B é o ar. Então, como é que fica? N da água, colocando na ordem certa, N da água vezes o seno do ângulo limite tem que ser igual ao N do ar vezes o seno de 90 graus. Beleza? Para ter o ângulo limite, a refração tem que sair de 90 graus. Aí, o que vai acontecer? Agora é só substituir. O índice de refração da água é a questão de estudar. 4 sobre 3. Então, fica assim. 4 sobre 3. 4 sobre 3 vezes o seno do ângulo limite tem que ser igual a 1, refração do ar, que é 1, vezes o seno de 90. Galera, o seno de 90 é só tu lembrar lá do 5 trigonométric. Eu vou escrever aqui e aqui é o seno. Lembrando, lá no ciclo trigonométrico aqui é o seno e aqui é seno. Se o ângulo for de 90 graus, é esse ângulo aqui, né? Projeto no eixo dos senos. Está aqui o seno de 90 vale o raio do ciclo. O raio do ciclo trigonométrico é 1. Então, o seno de 90 vale o ângulo. 1. Beleza? Tranquilo, galera? Essa parte aí vocês têm que lembrar. Seno de 90 é conhecido. Se fosse o coseno, professor, ora, quando eu estou no 90 graus, o coseno dele seria zero, né? Porque 90 não tem proteção no ângulo dos cosenos. Então, show de bola. O seno é da 1. Então, fica seno do ângulo limite 4 terços vezes seno do ângulo limite é igual a 1 vezes 1. Então, fica passa esse 4 terços por outro lado vamos passar o 3 por outro lado multiplicando. Passa o 3 que está dividindo vai multiplicando. Então, seno de L 4 vezes seno de L é igual a 1 vezes 1 vezes 3 que dá 3. Agora, passa o 4 dividindo você descobre que o seno do ângulo limite seno do ângulo limite é igual a 3 sobre 4. Se tivesse chegado até aqui eu já aceito a resposta, né? Você achou o seno do ângulo limite. se você diminuir 3 por 4 dá 0,75 também aceita. Então, aqui eu me descobre que seno do ângulo limite eu vou fazer tudo para um pouquinho mais para baixo seno do ângulo limite é igual a 0,75 Então, o ângulo limite é o ângulo que o seno dele dá 0,75 Então, se você olhasse na tabela dos senos que eu até pedi para você olhar lá no dia você ainda vê que o ângulo limite é aproximadamente 49 graus que é o seno de 49 dá 0,75 alguma coisa. Então, o ângulo limite aqui é um ângulo de 49 graus Antes dele ou seja, qualquer incidência antes dele ainda vai ocorrer um pouquinho de refração. Passou os 49 graus que vai só ocorrer reflexão Beleza? Aí, se eu entender o que é que ele quer isso aqui tudo é muito ganhar Aí, o item B o que é que ele quer o item B a questão é aquela seguinte dá uma olhadinha aqui Quais fenômenos de nós que ocorrem respectivamente quando o ângulo de incidência é menor que o ângulo limite e quando o ângulo de incidência é maior Ora, quando o ângulo de incidência é menor que o ângulo limite ocorre refração ainda vai ocorrer refração Quando o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite começa a ocorrer reflexão total Então, se eu lhe dei Quando quando o ângulo de incidência ainda for menor que o ângulo limite ainda não chegou nem o ângulo limite ainda está ocorrendo refração Beleza? Então, aqui ainda ocorre refração Aí, aqui é o seguinte Quando o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite quando o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite a partir desse momento que ele começar a ser maior vai começar a ocorrer reflexão total, certo? Então, está aí Reflexão Total Beleza? Show de bola, galera E essa questão Bacana, né? Então, alguma dúvida aí? Deixa eu dar uma olhada no chat Se tu tiver alguma dúvida Deixa só eu colocar aqui um pouquinho mais afastado para tu ver pelo menos a resposta da 2 também, né, cara? Do B, né? B tem B, quer dizer Então, está aí a questão 2 Completinha para você Foi de bola Então, agora eu estou indo no chat Qualquer pergunta aí Vamos nessa Dúvidas? A hora é essa Então, tem aí Beleza? Tudo show Davi Cássio comentou Beleza? Tudo show Está aí Alguma dúvida aí, gente? Da matéria É, deu para perceber que a prova não estava tão difícil Era só você ter estudado um pouquinho antes direitinho as duas dos conteúdos Blade Snell e Reflexão Total que dava para responder Certo? Estava difícil, não Alguma dúvida, galera? Não, né? Tudo ok O Marcos respondeu Marcos hoje também Suado Nenhuma dúvida Aí, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer Ah, outra coisa Já que vocês não têm dúvida Me deem só o feedback do que foi que vocês acharam dessa aula Para a gente saber, né? Porque a gente está tendo a experiência agora a primeira vez Então, dá o feedback aí do que foi que tu achou da aula Beleza? Beleza? O David disse que está ótimo Chão de bola Porque assim, galera Quando a gente voltar Ah, vou até explicar para vocês isso daí Quando nós voltarmos vai ser ensino híbrido, né? Acho que você já deve estar sabendo Então, vai ficar assim Metade da sala vai estar aqui presencialmente os alunos aqui Enquanto a outra metade que ficou em casa vai estar assistindo pela câmera Então, vai estar os alunos e a câmera aqui Metade da sala e a câmera E a outra metade que ficou em casa assiste em casa através da transmissão No outro dia Aí vai vir a metade da turma que ficou em casa vem presencialmente E quem vem presencialmente vai ficar em casa E aí vai ficar revezando, tá? Vai ser ensino híbrido Metade da turma presencial metade em casa Aí depois troca metade que ficou em casa no outro dia vai ser presencial e a metade que veio presencial no outro dia vai ficar em casa E assim sucessivamente E ao mesmo tempo que a gente vai estar dando aula aqui a câmera vai estar pedindo e transmitindo pra casa Beleza? Tranquilo, né galera? Então Nem teve dúvidas Alguém quer dar um feedback Algum comentário Alguma coisa que não gostou O áudio estava bom Eu peço que está o áudio É, o Gabriel disse que o áudio da câmera não é tão bom mas dá pra ouvir normal, né? Beleza É uma coisa que a gente tem que aprimorar pegar ali um microfonezinho melhor, né? Mas vai dar certo Bom, o áudio da câmera está bom não teve nada travando não, né? Show Tranquilo, então Galerinha, obrigado aí pela participação de todos, tá? Valeu aí pela participação E aí vocês aguardem a próxima aula já que a gente já encerrou, né? A aula e até três horas são duas e cinquenta e dois Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta a gente encerra por aqui Vocês continuam aí só esperando o próximo professor, certo? Toma uma água vai no banheiro e volta porque o próximo professor já vai estar aqui, beleza? No mesmo linho Tá bom? Pois é, é isso aí, galera Então Muito obrigado aí pela participação de todos, tá? Valeu Aguardem o próximo professor aí Vai tomar uma água no banheiro aí Quando voltar vai ter o professor, beleza? Valeu E aí Obrigado. 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 E aí, jovens? Tudo bem, cara? Beleza com vocês? Como é que nós estamos? Estamos aí bem de áudio. Como é que está, certo? Você aí que veio parecer uma máquina germânica de emoção, tá? Animado, assim. Você tá assim, olha, o Neymar tá off, mas eu tô uma nessa tarde, eu sei disso. Né? Você é uma máquina germânica de conhecimento. Quem é Lewandowski na sua frente, né? Você é praticamente um Lewandowski da área de interpretação da área de linguagem, né? Eu sei que sim, eu sei que sim. Tá parecendo o Ceará lá no jogo do Bahia. Né? Você tá aí só a máquina trituradora de emoções. Beleza? Que foi eu. Vamos lá, né, cara? Vamos nós aqui para a nossa aula, certo? É... Deixa eu falar aqui com vocês o que é que nós vamos fazer. Como o Marcelo já fez, nós vamos corrigir a prova. Esse será o nosso objetivo hoje. Eu vi vocês frescando no chat aí, né? Dizendo que queria estar fazendo uma putaria na sala enquanto os professores estivessem ausentes, né? Vocês ainda terão tempos para isso, né? Teremos aí, espero eu, que esse ano alguma aula presencial. E ano que vem, certamente, voltaremos efetivamente no presencial, certo? É... Queridos, então vamos resolver a prova que o Abílio mandou aí para vocês, certo? Deixa eu abrir aqui também a minha... Vou sair aqui da tela. Porque eu vou abrir ali no meu computador, que tá aqui de lado, certo? Olhando para mim, a minha namorada no computador. É... Eu vou abrir a tela... A tela da aula de vocês, certo? A tela da aula de vocês. É... Eu vou poder ver os comentários que vocês estão colocando, mas a gente poder pescar juntos aqui. Sermos felizes juntos nessa tarde, pós eliminação do PSG. O que me deixou de luto ontem à noite. Eu tenho que preencher ontem à noite por causa disso, sabe? Vocês me entendem, eu sei. Deixa eu ver o que eu passei aqui. Tá? Ah... Estão só frescando aí, não disseram nada. Tá? Não disseram nada. Outra coisa. Estão me ouvindo? Como é que tá o áudio aí, meus amigos? Como é que tá o áudio? 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 Tá tudo ok? Tá tudo ok, o áudio? Como é que tá? Tá ok? Tá, estou esperando aqui, deixa eu ver aqui. Ok. Macho, eu preciso... Gente, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que precisa de calor, tá? Me dê calor. Me dê calor. Sabe o almoço hoje? Eu não comi direito, porque estava esperando que o tempero das palavras de vocês estivesse acima na minha comida, certo? Então vocês precisam aí temperar a minha tarde de emoção. Por favor, me deem palavras calorosas, tá? Me deem palavras calorosas. Não fique aí com o negócio de ok, tá? Não fique aí com o negócio de ok, porque senão dou na sua cara quando eu me vi pessoalmente, tá? Beleza, vamos lá. Coloca aí nas questões, certo? Nas questões. Gente, vamos lá, né? Vou começar aqui, coloca aí nas questões. Vamos resolver a primeira questão e depois seguiremos. Vamos resolver a primeira questão no meu texto. Pega aí o texto de vocês e se o negócio de ok, você erra a maior discussão que esse negócio de ok, certo? É... Eu sou... Vocês saem disso, eu não saio mesmo, mas volto já, tá? Pera aí, gente. Eita, tchau. Gente, a boca do chá aqui. Gente, meu Deus! Eu estou quebrando tudo. Glória a Deus, gente. Eu estou quebrando tudo. É... Estão me vendo aí? Melhor, tá? Melhor aqui. Estão me vendo aí? Estão me vendo? Eu vou botar meu computador para cá, porque aí a gente se fala melhor, certo? E aí? Eu acho que foi agora. Eu acho que eu estou na frente, tá? A ideia é que vocês me vejam, certo? Está tudo certo aí, né? Eu saio da aula, se eu sair do YouTube para ir para as questões, eu saio da aula... Putz, cara. Marra aí que me lasca, ainda bem. Marra aí que me lasca, né? Não dá para colocar as duas coisas, não. Não dá para colocar as duas coisas, não. Não dá para tomar brinquedo e amarro não, cara. Mas tá. Enfim. Eu vou ler as questões aqui. Eu vou ler as questões aqui, mas vai dar certo. Olha a Clarice, cara. A Clarice está feliz aí, porque o Ceará dela ganhou ontem, né? Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu vou ler o texto aqui para vocês, tá? Se vocês não querem aqui, se vocês não querem aí olhar, eu vou ler o texto para vocês. Nosso objetivo aqui hoje, amigos, é terminar, é terminar essas questões, tá? Vamos corrigir a prova. Esse é o nosso objetivo aqui, certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo? Vamos lá. Estou animado hoje para comer café, certo? Estou animado hoje para comer café. Estou acelerado para comer café, certo? Então, por favor, colabore comigo. Queridos, vamos lá para a primeira questão. Primeira questão. Por essa questão... Tá, deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo aqui. Só dá para assistir em dois pontos no PC, claro. Por essa questão de não poder abrir mais nada, é embaçado. É verdade, viu? É verdade. Vamos ter que resolver isso daí, porque senão fica meio tenso, né? Ou então projetar aqui na prova o arquivo. Porque senão realmente fica embaçado mesmo. É um ponto aí que nós temos que colocar para a semana que vem, certo? Vamos colocar isso aí para a semana que vem. Beleza, gente? Eu estou impaciente assim com essa máscara aqui, tá? Eu fico aqui com essa máscara, estou ficando boito com ela já. Porque... Olha aí, eu estou parecendo... Não tem um Bolsonaro, né? Naquele dia lá que está na cuna. Eu estou parecendo com ele aqui. Com essa máscara aí que eu... Ah! E pelo pé que bate. Verdade? Beleza? Ai, meu Deus do céu. Agora não vai dar certo. Pronto. É... Beleza. Vamos lá. Eu vou ler então, tá? Eu vou ler então. As questões... Vocês lembram aí que foi o que vocês marcaram na semana passada que dá certo. Beleza? Então, vocês lembram aí que foi o que vocês marcaram na semana passada que dá certo. Vamos nós, ó. Vamos lá. Eu vou ler o texto, tá? Cancelamento está mais próximo do fascismo que dá democracia. Cancelamento está mais próximo do fascismo que dá democracia. Vamos lá. O problema é que as redes sociais não são tribunais nem atuam de acordo com a lei. Vou lendo o texto na primeira questão. Estou confuso. Sobretudo depois de ler o texto confuso que Emilia Lacombe escreveu para esta folha. O que nos diz a autora? Basicamente que a cultura do cancelamento existe. Oba! Já é um progresso, mas não é uma ameaça à liberdade de expressão. Porque o objetivo é cancelar ideias e atitudes, não pessoas, tá? A ideia é cancelar ideias e atitudes e não pessoas. Vamos lá. Segundo parágrafo. Lamento, Biri. Não é que eu tenha visto. Não é o que eu tenho visto. Quando falamos em cultura do cancelamento, não estamos apenas a cancelar ideias ou atitudes apenas uma hora. Se fosse isso, já seria aberrante. Cancelamos pessoas, sim, destruindo reputações e carreiras. E por quê? Porque os cancelados revelaram em público ideias ou atitudes que não agradam o ato irracional das redes sociais. Eu, como partido de ideias e atitudes, chegamos facilmente a pessoas, tá? Vamos lá. O que eu quero dizer mais aqui? É... Mas o texto de Miguel Lacombe assenta no erro mais básico, na própria definição de liberdade de expressão. Diz a autora que a liberdade de expressão exige prudência e disciplina a respeito pelo outro, porque as palavras podem ferir ou até matar num duvido. E por isso, aliás, existem tribunais para punir abuso de liberdade de expressão. de acordo com a lei. Eu sei disso. Até na qualidade de eles condenados. O problema é que, nas redes sociais, não são tribunais nem atuam de acordo com a lei. São ordens anônimas que destroem a margem da lei sem garantir o acusado nenhum direito de despesa. Para usarmos a palavra fatal, a cultura do cancelamento está mais próxima do fascismo que, propriamente, da democracia, tá? Beleza. E aí, eu peço pra você, no item A, tá? Eu peço pra você, no item A, peço pra você, no item A, dizer pra mim quais são os dois argumentos. Os dois argumentos que sustentam o quê? Que sustentam o quê? A ideia de que a cultura do cancelamento está mais próxima do fascismo que da democracia. A primeira questão. A cultura do cancelamento está mais próxima do fascismo que da democracia. A primeira questão. A primeira questão. A cultura do cancelamento. Me diga aí por quê, por favor, digite aí. É pra você digitar, tá? Fale comigo, porque eu sou uma pessoa carente e problemática. Não me diga aí por quê. Por que que está mais próxima do fascismo que da democracia? A cultura do cancelamento. Mais próxima do fascismo. Mais próxima do fascismo. Mais próxima do fascismo. Mais próxima do fascismo. Responderam o quê aí? Repara o quê? Cara, é verdade. Véi, fala então aí. Escreve e digita aí, macho. Dá duas palavras, caramba. Dá duas coisas, né? Deixa de negócio de queixo. Tá? Você que faz aí, faz ao vivo. Faz de todo jeito. Deixa de negócio de conversa que você se garante, sabe? É... O negócio é ruim mesmo. Porque... Olha, olha. Pensa, irmão. Toma o coronavírus. Eita. É... Tá vendo? Tu imagina isso daqui no aula presencial, né? O espirramento da sua casa, né? Não vai ser um negócio legal, né? Não vai ser um negócio legal. É... Mas, cara, sim. Você não lembra ou não? Por quê? Porque o pessoal é agredido sem poder se defender. É... 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 Davi, é... Cara, eu até concordo com você, mas é o seguinte. Essa resposta não roubou a resposta que controla minha interpretação. Porque eu quero que você seja mais apegado ao texto, tá? Eu sei que você não tá com o texto aí, mas você lembra do que você colocou lá no texto? Porque aí fica muito subjetivo. Fica parecendo mais uma prova de história do que uma prova de interpretação do texto. Porque a fidelidade ao texto, entende? Então, quando você for me responder essa prova de interpretação, eu quero que você diga isso. Por causa do fato de opressão? Cara, não. 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 Vocês estão respondendo... E da censura... Vocês estão respondendo? O que vocês estão dizendo tá certo. Vocês estão respondendo. Não estão. O problema é que vocês estão respondendo de uma forma que não é adequada para uma prova de interpretação. Certo? Por quê, professores? Iam ter que saber o que diário da maneira da interpretação? Tem, cara. Porque é o seguinte. Você tem que ser o mais textual possível. Você tem que ser o mais textual possível. Você tem que me citar as coisas mais próximo do texto que foi colocado. Certo? Porque não segue as leis como base e sim a opinião das pessoas. Também tá certo, Marcos. Também tá certo. Também tá certo. Mas, olha, o que eu vou dizer para vocês, onde está a resposta disso? Tal ou qual, tá? Por quê? Primeiro ponto. As redes sociais. As redes sociais. Não são tribulares. Não são tribulares. As redes sociais. As redes sociais não são tribulares. Os julgamentos das redes sociais não seguem a lei. Os julgamentos. Das redes sociais. Não seguem a lei. Agora, sim, isso daqui é uma resposta de problema de interpretação do texto, entenderam isso? Não. Por quê? Porque essa resposta aqui é a que cita, no mais próximo possível, as palavras dos textos. Na verdade, o autor do texto diz exatamente isso. As redes sociais não são trigonadas. É o primeiro argumento. E os julgamentos das redes sociais não seguem a lei. Os julgamentos das redes sociais não seguem a lei. São esses os dois argumentos que eu utilizo para dizer que você tem aí uma proximidade ao fascismo, tá? São esses os dois argumentos que você traz. Por que a resposta de vocês não é tão adequada assim? Porque ela não cita essas passagens especificamente. E eu precisava dessas passagens para poder dar o total de contos para você, compreende? Porque, gente, olha, imagina o seguinte, imagina o seguinte, tá? Imagine que você vai apresentar uma acusação em juízo, tá? Uma acusação em juízo. Como assim uma acusação em juízo? Suponha que você trabalha, tá? Você trabalha, você trabalha, seja numa instituição privada, numa instituição pública, etc. E aí você é assediado no seu trabalho. Como é que isso é assediado, professora? Não assédio, não assédio sexual, tá? Você tem ali um profissional de grau hierárquico e esse profissional não assedia você. Seja um homem, você seja mulher, tá bom? Você diz assim, olha, ele me assediou, né? O professor mandou mensagem ali para você no WhatsApp, com um tom, digamos assim, querendo cooptar você para fazer alguma coisa e tal. Você pode dizer assim, olha, ele me assediou, né? Ele fez isso comigo, ele ou ela, né? Só que assim, ao nível de prova judicial, o que você precisa? Você precisa mostrar textualmente onde é que está o assédio. Você não precisa só dizer assim, ah, eu sinto que ele não assediou. Não pode ser isso. Você tem que mostrar, tá? Igual lá no texto, por exemplo, do assédio, onde é que está o movimento do assédio, entendeu? Então assim, eu preciso desenvolver com vocês esse tipo de competência na aula de interpretação de texto. Para quando você for fazer isso, seja numa coisa como essa, ou numa coisa de mercado de trabalho, você tem a capacidade de mostrar lá no texto, e mostra para o cara, ó, está aqui. É essa passagem aqui que mostra que tal coisa acontece. Entendeu? E o ponto? Então, por isso que essas respostas de vocês, por mais que estejam certas, elas não vão dar um ponto efetivamente de uma resposta, se espera numa prova de interpretação textual. Certo? Beleza? Vocês entenderam aí o que eu estou dizendo, ou foi que estão aí viajando na maionese? Entenderam o que eu estou falando? Hein? Fala aí comigo, senão eu vou já chorar aqui. Fala. Quando eu estou olhando para cá, gente, é que eu estou olhando para o computador, tá? Obrigado. Beleza, não é? Tranquilo. Ei, isso é importante, viu, cara? Isso é importante. Momento aqui, reflexão com vocês, certo? Momento aqui, reflexão com vocês. Cara, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava vendo uma pesquisa, uma pesquisa de... Esquisa, né, essas coisas de ciência e tal, que as profissões daqui a 10, 15 anos, a maior parte das profissões daqui a 10, 15 anos, 10, 15 anos, vão ser de coisas que não existem hoje. Você vai trabalhar com coisa que nem existe hoje. Beleza? Por exemplo, alguém que trabalha com marketing digital, cara, era uma profissão que, sei lá, 5 anos não existia, tá? Então, entenda, as profissões que existem hoje, a maior parte das profissões que vão existir daqui a 10, 15 anos, vão ser profissões de coisas que não existiam. E eu garanto uma coisa para você, todo domingo vai trabalhar com texto. Por quê? Cara, hoje você olhar, você tem texto para que enquanto é largo, certo? E a interpretação aqui não é só o sentido de pegar o texto e saber o que você está lendo, não. É saber produzir também, saber manipular a informação do que você quer. Eu preciso que você tenha essa capacidade aqui, ó, de organizar e de pegar as informações. Por quê? Porque um dia o seu chefe vai chegar para você e dizer assim, ó, ó, ô, ô, Davi, eu tenho aqui esse texto de 50 páginas que o cara me escreveu de um relatório falando sobre tal coisa, argumentando sobre tal coisa. Resume aí para mim em uma página. O cara vai tirar um texto de 50 páginas e pedir para você resumir em uma página. Sabe o quê que acontece aí? Ele vai pedir que você faça isso, fazendo isso aqui que eu acabei de fazer agora. Enumera também os argumentos que ele está usando a favor de tal OPS e contra tal OPS, certo? A favor de que a gente coloque a nossa empresa em tal canto ou contra que nós coloquemos a nossa empresa em tal canto. Então, eu preciso que vocês tenham essa capacidade aqui, muito bem desenvolvida, de retirar esse argumento do texto. Entendeu? Isso aqui vai ser muito útil para você no futuro, independente do que você for fazer. Qualquer coisa que você for fazer, tá? Beleza, depois desse momento, pregação moral, tá? Pregação moral, pregação moral, continuaremos. Não, cara, entenda, Davi, na verdade, é o contrário. Eu não quero que você fale muito. Eu não quero que você fale muito. Eu quero que você diga o que você precisa dizer, né? Qualquer coisa que você precisa dizer, só isso aqui. Vou dizer outra coisa para você. Escrever muito, na maioria das vezes, é escrever mal. Escrever muito, na maioria das vezes, é escrever mal. Quem escreve bem, quem consegue dizer muita coisa em poucas palavras, hoje essa é a habilidade mais, digamos assim, valorizada no mercado. Você quer um profissional que consiga dizer, no mínimo de espaço, tudo o que ele precisa dizer, entendeu? Isso é muito importante. Então, assim, não é você escrever bem, né? Eu preciso que você escreva o que você tem que escrever, que é o segundo argumento. Tá? Só isso. Show? Beleza, 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 beleza. Vamos entender. Vamos entender. Tá. Outra coisa. Então, antes de eu entender, alguém consegue me dizer qual é o tipo de argumento que está sendo utilizado aqui? Qual o tipo de argumento? É um argumento quase lógico? É um argumento baseado na estrutura do real? E, sim, qual é o tipo de argumento? É um argumento de casualidade? É um argumento de direção? Você consegue classificar essa argumentação pra mim? Você consegue classificar essa argumentação pra mim? Classificar? Qual o tipo de argumento? Se você não souber, me diga isso, sei não. Mas eu quero saber se você consegue classificar essa argumentação. Beleza, vamos entender. Entender. Entender, jovens. Entender. Entender. Conseguem classificar a argumentação ou não conseguem? Entender. O autor João Pereira Coutinho constrói sua argumentação em oposição à argumentação de mil e lacuna. Aponte os pontos de discordância conforme o texto entre ambos. Onde é que o João Pereira Coutinho, que é o autor do texto, discorda da mil e lacuna? Quais são os pontos de discordância entre os dois, meus jovens? Por favor, você consegue me dizer isso daí ou não consegue? Como é que fica? Consegue dizer ou não consegue? Consegue lembrar aí? Você consegue lembrar o que foi que você botou os pontos de discordância entre os dois? Sim, bem objetivo, vai. Me diga aí, me dê orgulho, vai. Me dê felicidade. Esse coração que ontem sofreu tanto, tá? Por causa do menino Ney, né? Bote aí pra mim, pra me deixar feliz agora, vai. Quais são os pontos em que tem discordância? Quais são os pontos de discordância? Tô esperando que vocês dizerem aí, né? Tô esperando que vocês dizerem aí, né? Diga aí pra mim, ó. Eu vou até chegar aqui mais perto da câmera. Estão me vendo aqui, ó. Feito, chufeito. Estão vendo até minhas espinhas, tá? Minha mãe disse que eu tô parecendo a Gustavo Lima, gente. Olha aqui, ó. Por causa da minha barba. Tô parecendo a Gustavo Lima. Segura a minha mão, tá? É... Eita, Jaxa. Agora a máquina... A máscara aqui ficou ruim. Ei, cara. Meu Deus do céu. Eu tô com o Bolsonaro todinho hoje, ó. Tá vendo aí? Não consigo nem usar uma máscara de forma decente. Sim, cara? Me diga aí quais são os pontos. Lembram, não? Quais são os pontos de discordância? Tenho duas perguntas pra vocês. A primeira era qual o tipo de argumento que você viu? E a segunda, quais são os pontos de discordância dele com a eliminatura? Tá? São esses dois pontos. Vocês vão me responder ou não vão? Como é que é? Vai rolar a resposta ou não vai? Vai rolar a resposta ou não vai? Eu acho que não vai não, hein? 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 Deixa eu ver o Marcos e o Ureira. Vamos lá, lá, o Ureira. Para a Bíblia, o que que é cancelado são as ideias e não as pessoas. Boa, já para o outro e sim as pessoas que são canceladas. Boa, Marcos. Boa. Esse mesmo. Falta no mundo. São dois pontos. Esse daí é o primeiro. Qual é o outro? Qual é o outro? Tá? Vou até colocar o que você disse. Perfeito. É exatamente isso, tá? Vamos colocar o outro, ó. As pessoas são canceladas e não só as ideias. As pessoas são canceladas. São canceladas. São canceladas. São canceladas. São canceladas. Não só as ideias. Boa. Eles bem. Tá bom? Beleza. E aí? E o outro argumento? O outro argumento, Marcos, qual é? Cadê o Davi? Cadê o Levi? Cadê o Marcos Júnior? Morreu? Foi. Cadê o Gabriel? Bora, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Potência. Bora. E aí? Vai rolar não essa resposta, cara? E aí? Vai rolar não essa resposta, cara? Continua esperando. Cadê a Clarice também? Cadê o Levi? E aí? Bora, meu povo. Vim, meu irmão. Deu ruim, né? Deu ruim, deu ruim, né? Deu ruim, deu ruim. Vamos lá, né? Então, eu vou colocar aqui. Já que vocês não vão me dar alegria, né? De me dizerem aí qual a resposta, eu coloco aqui elas para poder. Fala aí. Então... Eu estou esperando vocês me dizendo, né, cara? Se eu for ficar falando sozinho aqui, não tem muita graça, não. Preciso ficar falando só em casa. Tá? Tá, meu povo. Vamos lá. Ó. Os nomes de 10 E o segundo a liberdade de expressão. Eles discordam no que é que significa liberdade de expressão, tá? Eles discordam no que significa liberdade de expressão. Esses são os pontos de discordância dos dois, tá bom? Então, você tem uma discordância aí a respeito disso. A respeito do que é a liberdade de expressão. Vou citar isso aí no texto. Onde é que está essa parte no texto para vocês? Está aí na parte que ele diz assim, mas o texto de Miri Lacombe assenta no erro mais básico, no terceiro parágrafo, na própria definição de liberdade de expressão. Diz a autora que liberdade de expressão exige prudência, disciplina, respeito pelo outro, porque as palavras podem ferir ou até matar. Não duvido. É por isso, aliás, que existem tribunais para punir abuso da liberdade de expressão. Moral da história, gente. Eles discordam também a respeito do que é liberdade de expressão, beleza? Então, é isso. Eles discordam a respeito do que é liberdade de expressão. As pessoas são canceladas, não só as ideias e a respeito do significado de liberdade de expressão. Ficaram com medo, foi, cara? Vocês ficaram com medo depois daquela? Mas eu estava escrevendo, mas alguém fica pressionando aqui. Estava falando sobre as leis tributárias e tal. Cacacá. Ah, 10, lei tributária de quê, moço? Estava falando sobre as leis tributárias. Ah, não. Essa daí é a segunda questão, meu. É da segunda questão, Marcos e Uri, é que tem esse negócio aí de lei tributária, beleza? Show de bola. Meu povo, cara, vocês têm que vir para essas leis de aula aqui. Eu estou falando de aluno de online para aluno de online. Olha aqui, face to face. Olha para mim aqui, ó. Olha aqui, ó. Look at my eyes. Look at my eyes, certo? Gente, cara, ó, preste atenção. A aula online, cara, é aula que você tem que participar. Porque se você não participar, a aula é um porre, cara. Eu estou falando isso porque eu assisto a aula online, cara, e, assim, se eu ficar lá duas horas na frente a porcaria do computador sem fazer nada, só olhando para a cara daquela criatura, daquela mulher, daquele homem, falando, meu irmão, eu quero quebrar aquele computador. Você tem que vir para essa aula aqui, seja de que aula for, participa, escreve, entendeu? Fala, aparece, interage, fresca, porque é desse jeito que tu aprende, cara. É desse jeito que tu aprende. Se tu não interagir, se tu não falar, vai ficar difícil para aprender. E aí é melhor eu tomar uma outra corra para fazer mesmo, tá? Então, se tu vier para cá, se tu estiver na aula, participa. Participa, que é uma forma de tu aprender. Mesmo. E fica mais legal para todo mundo. Para mim, para você. Certo? Show. Simbora, simbora, simbora. Cara, qual é o argumento de comparação? Ou o argumento comparativo, tá bom? Argumento comparativo. Nossa, aqui, ó. Argumento. 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 O argumento comparativo. O argumento comparativo. Esse é o argumento que ele usa aí. Por quê, gente? Aqui, ó. Ótimo. O fascismo, né? Ele está dizendo que isso, que a cultura do cancelamento é próximo do fascismo do que é da democracia. Porque se ele dissesse assim, ó. Ótimo. Olha, as redes sociais julgam as pessoas. As redes sociais não usam a lei. Então, não for, assim. Não estou nem aí, né? Não estou nem aí para isso. Mas agora a gente diz assim, olha, essa ideia de cultura do cancelamento parece fascismo. Cara, aí a coisa fica um pouco mais pesada, né? Porque você colocou essa palavra no meio que chama a atenção das pessoas, essa ideia do fascismo. Então, o que o Coutinho faz aí? Ele usa um argumento comparativo para chamar a atenção, certo? Então, essa ideia que ele fez é um argumento de comparação de que a cultura do cancelamento é mais próxima do fascismo que da democracia, beleza? Então, argumento comparativo. Certo? Argumento somparativo. Beleza. Não é? Tranquilo. Vamos aqui para a próxima questão, tá? Vamos aqui para a próxima questão. Vamos aqui para a próxima questão. Show e bola, né? Vamos para a próxima. Segunda questão, gente, que é esse negócio agora tributário, tá? Aquece aí para você poder me responder, porque senão fica sem graça, tá? Se você não puder me responder, fica sem graça. Então, me responda aí, fale comigo, tá? Porque eu sou uma pessoa carente. Vamos lá. Segunda questão. Segunda questão, gente. Tá bom. A falácia de Paulo Guedes sobre a taxação de livros, tá? Gente, falácia é qualquer raciocínio falso, qualquer raciocínio falha, tá? Então, falácia, raciocínio falha, raciocínio falso. A falácia de Paulo Guedes sobre a taxação de livros. Eu vou ler só para a gente responder a questão, tá? O ministro diz, com o apoio do tributarista Bernardo Api, que o livro é produto para elite, mas pobres também querem escolher o que ler, tá? Vamos lá. Recentemente, o ministro Paulo Guedes veio a público defender sua reforma tributária e a taxação de livros. Seu argumento é mais ou menos o seguinte, o livro é um produto de elite, logo, quem compra pode pagar um preço a mais. O livro é um produto de elite, logo, quem compra pode pagar mais. O tributarista Bernardo Api fez cor ao ministro, como contrapartida aos milhares de leitores que estarão prejudicados, Guedes ofereceu. O governo dará vindo de graça aos pobres. O governo dará vindo de graça aos pobres, tá? A luz disso, eu vou ler só até esse trecho aí, me diga aí, explique, com base em dois argumentos presentes no texto, por que Paulo Guedes, ministro da Economia, vê como algo interessante a taxação de livros. Por que o Paulo Guedes vê como algo interessante a taxação de livros? Eu acabei de ler, mentira. Me diga aí, organiza pra mim, curta as palavras e cite aí pra mim no meu YouTube por que o Paulo Guedes vê a taxação de livros como algo interessante. Cite aí pra mim, por favor. Estou à sua espera, tá bom? Vamos lá, ou Marcos, ou Davi, ou Levi, ou Clarice, por favor, me dê a resposta, tá? Me dê a resposta. Por que que o Paulo Guedes vê a interação de taxação de livros? Por que que o Paulo Guedes vê como algo interessante a taxação de livros? Dois argumentos pra isso. Dois argumentos pra isso. Por que que o Paulo Guedes vê como interessante a taxação de livros? Pois o livro é algo de elite, logo eles podem pagar mais. Beleza? Perfeito. Ponto 1 é isso aí. Ponto 1 é exatamente isso aí. Perfeito. Qual é o outro? Acho interessante porque é como coisa de rico pode aumentar o preço e os ricos não sairão prejudicados. Perfeito. É isso aí, Davi, não precisa. É isso aí que é o caso de vocês. E o segundo argumento, qual é? Qual o segundo argumento? Qual o segundo argumento? Eu vou escrever aqui quando vocês digitam o segundo argumento. Primeiro argumento. Primeiro argumento. O primeiro argumento é o segundo argumento é o segundo argumento. Argumento 1. Qual o argumento 2? Digitar aí já. Ele, ao mesmo tempo em que eu limito o acesso ao conhecimento, é o seguinte, ele consegue baixar mais coisas. E conseguir mais dinheiro, que sabemos que no final não será usado em prol da população. Clarice, você está correta, mas você está me respondendo como se fosse uma redação. Não é redação. Eu quero os argumentos do Guedes, cara. Isso é o argumento do Guedes. Porque, Clarice, olha, Clarice e outros. Se você fizer isso em uma prova de interpretação, se você for fazer uma prova de segunda fase de interpretação aqui, ou em algum momento na sua vida, você fizer isso, tá? Você misturar as opiniões, a sua opinião, com a opinião do que está no texto, cara, você vai perder conta. Então, não faça isso. Eu quero só os argumentos do Guedes. Eu não estou dizendo para você concordar com ele. Eu só quero que você me dê os argumentos dele. Quais são os argumentos dele? Isso, Yuri. Isso, Marcos, Yuri. Exatamente, tá? Você não precisa concordar com ele, não, viu, Clarice? Na verdade, o que você disse está correto. Eu concordo com você, inclusive, né? Agora, o ponto é... Qual é o argumento dele? O governo dará livros aos pobres. O governo... O governo... dará livros aos pobres. O governo dará livros aos pobres. Esses são os argumentos do Paulo Guedes. Para ele, por que ele acha que o livro é bacana, então? Segundo texto. Segundo texto. Unicamente segundo texto. Por quê? Os mais ricos poderão continuar a pagar livros e por quê? O governo dará aliança aos pobres. Esse é o argumento do Paulo Guedes. Tá? Beleza. Esses são os dois argumentos. Beleza? Se você tiver colocado esses dois, você vai ganhar a população toda da questão. É isso que eu quero de você. Inclusive, você pode até fazer assim. Eu não fiz. Isso faz isso que é bonito. Tá? Só citar mesmo o que tem aí. Tá? Então, é bem objetivo. É urgente. Prova de interpretação boa é assim. Prova imitada para ser bem feita é desse jeito. É a modéstia página minha prova é bem feita. Por quê? Você tem que dizer exatamente o que tem no texto. Exatamente o que tem no texto. Certo? Doeza. Vamos por entender. 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 Doeza? Simbora. Aqui foi também. Senhores. Senhores. Vamos lá. Explique também, com base em dois argumentos presentes no texto, as respostas de Luiz Schwartz, autor do artigo de opinião, a argumentação de Guedes. Quais foram as respostas que o Luiz Schwartz dá ao Guedes, gente? Eu vou ler a passagem que tem isso, então se você não estiver conseguindo olhar aí, você dá uma avisada agora, tá? Vamos lá, ó. Em primeiro lugar, choque imaginal que o ministro e o tribunalista imagina um ser, um anseio legítimo da população pobre. Estaríamos vivendo uma nova versão da história romana do Pão de Circo? Os pobres têm direito inalienável de acesso à cultura ou devem aguardar pela paternalidade, pelo paternalismo eterno de um governo que não que escolherá por eles. A editora pequena, que vem de pouco e está fora do jogo do Perticel, estou vendo outro parágrafo, provavelmente não aguentará ver suas frágeis, suas tiragens ainda mais diminuídas. Terá como sobreviver a tantas crises nesses últimos três anos? Os importantíssimos livros de baixa tiragem serão ainda mais restritos e poderão não encontrar editor. O aumento do preço por livro tornará um bem parcialmente elitizado em mais elitizado ainda, tá? Para finalizar, o raciocínio que estamos examinando é o seguinte, se os pobres não leem, os ricos que paguem mais. Mas o que não entra no vosso cálculo, senhor ministro e senhor tributarista, é que os pobres querem ler. A doméstica, que gostaria de ter ido a Disney, infelizmente não ganhou o suficiente para ir, quer ler. E todos os que querem têm direito de escolher o que ler, tá? Então, quais são os dois argumentos que a Schwartz responde aí, que o Schwartz responde o Guedes? Me diga aí, quais são os dois argumentos que o Schwartz responde o Guedes? Me diga aí, digite aí para mim quais são os dois argumentos que o Schwartz responde o Guedes. Quais são os dois argumentos que o Schwartz responde o Guedes? Quais são os dois argumentos que o Schwartz responde o Guedes? Tá? Vamos lá, me diga aí quais são os dois argumentos, por favor. Quais são os dois argumentos que o Schwartz responde o Guedes? Dois argumentos que o Schwartz responde o Guedes. os livros parcialmente alicidados se tornaram mais alicidados ainda tá, Marcos e William, mas vou harmonizar a resposta pra mim me dei custa a falar qual é o argumento ruim e qual é o argumento ruim eu sou um cara que tem mais dinheiro do que você contratei você pra fazer síntese de texto pra mim, eu quero que você me dê os argumentos da boa coisa, gente, imagina por exemplo, um político, cara político vai, que é o meu caso, eu trabalho pra político, né, o político quer ali fazer um discurso, cara, ele quer que você coloque os argumentos pra ele bem mastigado ali, entendeu é só pra ele bater o olho e saber do jeito que você colocou aí, Marcos e William tá até certo, mas tá complicado coloque pra mim de uma maneira sintética argumento um, em que ela responde ele pá, é esse, argumento dois pá, é esse o outro, qual é? os outros, por favor, atentem também tô à espera da tentativa dos outros, um, os livros parcialmente elicisados serão mais elicisados ainda por conta das situações tudo bem, qual é o outro? é desse jeito aí, viu Marcos e William é exatamente desse jeito aí, é exatamente desse jeito aí e o dois perfeito, 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 é isso aí é isso aí, boa Marcos até meu coração aquece certo, até meu coração aquece, exatamente isso viu, os pobres, mesmo o governo os pobres têm direito de escolher o que querem ou ir, os pobres têm direito de escolher o que querem ou ir os pobres o que querem ou ir os pobres têm direito de escolher o que querem ou ir os pobres têm direito de escolher o que querem ou ir é argumento 2 os livros se tornarão se tornarão com a falência de pequenas editoras 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 em vez mais elitizados aí perfeito os livros se tornarão com a falência de pequenas editoras em vez mais elitizados os pobres têm direito de escolher o que querem ou ir perfeito perfeito beleza tranquilo, né tudo bem, gente deu pra entender aí os pobres não poderão escolher perfeito, Davi exatamente tem também aquela parte das editoras menores que pelo menos eu deveria ter uma estilidade mais baixa de livro exatamente, viu Davi, o seu argumento tá aqui os pobres têm direito de escolher o que querem ler o seu argumento tá aqui claro isso, o seu argumento tá aqui os livros se tornarão com a falência de pequenas editoras editoras em vez mais elitizados ainda se tornarão bens mais elitizados ainda tá se tornarão bens mais elitizados ainda o seu argumento tá aqui beleza, Paris tranquilo, né, cara Davi tem também aquela parte dele, né tranquilo, tranquilo gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês eu vou acabar terminando a aula mais cedo, né porque eu pensei engraçado, né de manhã de manhã isso aqui rendeu pra caramba, tá isso aqui rendeu pra caramba é, eu não sei o que eu vou começar agora atrás porque a gente foi bem rápido, tá e hoje a minha missão com vocês em relação a essa daqui mas deixa eu perguntar pra vocês o que vocês acham, cara da gente fazer um debate tá fazer um debate a maneira daqueles do ano passado mesmo só pra poder testar dos alunos que estão aqui cara, creio que não viu, Davi creio que não creio que não também não procurei não não, eu tô vendo o que vocês estão falando aí eu tô vendo aqueles que estão falando aí eu tô frazendo o hora, né com aqueles que estão falando tá por sinal, a Adriana é a primeira vez que eu venho da Adriana comentando eu vi os que estavam na outra aula foi por isso que eu comentei os que estavam na outra aula, tá tinha o Vinicius aqui por exemplo o Kalev tudo saiu fora bando de safado, tá saiu e foram embora, tá era por isso é porque ficou do chat aí do Marcelão e aí por isso que eu vi não, Arrima tudo bem eita deixa eu perguntar pra vocês o que vocês acham da gente fazer um debate online de um desses temas aí vocês curtem a ideia da gente fazer via NIT um debate com esses temas aí o que vocês acham da gente fazer aquele mesmo estilo de debate competitivo sobre esses temas aí vocês topam e aí eu coloco uma atividade extra o que vocês acham ou se vocês não tiver assim a gente não faz depende de vocês eu colocaria como um ponto pra quem vai participar e colocaria pra fazer relatório aqueles que não iriam participar aí a gente ia fazer um debate a gente ia fazer um debate ou pegando cancelamento cultura do cancelamento ou pega na questão tributária o que vocês pensam aí que isso daí estão afim ou não estão afim o que vocês acham eu tô perguntando se vocês estão afim eu não tô um ponto aqui que a gente vai ter que fazer debate o que vocês acham seria quando não sei Adrien eu acho que daqui a umas duas semanas o que vocês acham duas semanas duas a três semanas a gente coloca pra daqui a duas três semanas pode ser duas três semanas eu acho que três semanas três semanas daqui a três semanas então seria ali a gente pode colocar pra depois do sete de setembro na verdade porque sete de setembro é uma segunda seria lá o dia quinze de o dia quinze de setembro tá dia quinze de setembro o que vocês acham mas fazer o que ora caramba fazer um debate fazer um debate não encher o debate competitivo só que online tá bom encher o debate competitivo só que online é a respeito de algum desses dois tempos ou cultura do cancelamento ou tributação de livros tá ou cultura de cancelamento ou tributação de livros a gente fazer um debate sobre isso estilo debate competitivo que nem aquele do ano passado se vocês curtem fazer isso como atividade do próximo semestre isso Davi como aquele do ano passado só que não seria uma competição só seria um encontro um encontro pra fazer isso a gente pagaria uma hora e meia duas aulas ali e faria isso e aí a gente fazia online tá fazia via Google Meet o que vocês acham vocês curtem a ideia cara vocês falem tá porque aí eu preciso pelo menos de umas oito pessoas pra gente poder fazer isso curtem a ideia ou não curtem ou tão com preguiça se tiver com preguiça tudo bem eu vou roubar outra coisa um ok assim querem fazer e os outros que estão aí Clarice Clarice eu não sei o que é Clarice a Clarice fica um pouco nervosa né ela falou a Clarice cadê o Marcos e o Uri podemos fazer então tá eu tô esperando vocês se manifestarem aqui e dar uma adesão pra vocês aqui que tá num negócio meio assim tá eu vou eu vou falar isso com vocês vou falar isso com vocês depois porque seria realmente pro dia 15 de setembro tá vocês tem alguma preferência de tema um otário ó cara a Bia aí empurrando vocês tem alguma preferência de tema isso tanto pra quem vai assistir quanto pra quem vai falar cultura do cancelamento ou tributação de livros cultura do cancelamento ou tributação de livros cultura do cancelamento ou tributação de livros hein cara cultura do cancelamento ou tributação de livros eu gosto mais de cultura do cancelamento querem discutir cultura do cancelamento tributos ah não vai nem tributos tributos ou cancelamento tá mas enfim eu vou é também acho uma boa maneira de falar né Davi do que são tributos né cara eu acho a Clarice também quer tributos quer os livros tá então pronto eu acho que esse é um debate bom né pois então a gente pode ver esse negócio da tributação dos livros beleza pois vamos ver esse negócio da tributação dos livros beleza vamos ver esse negócio da tributação dos livros se é algo interessante ou não bom que aí a gente pode estudar o que são funções tributárias o que é tributar né pra que serve a tributação afinal de contas essa ideia do que é o imposto pra que a gente paga imposto etc tá beleza então eu vou pensar nisso aí aí eu vou organizar direitinho na semana que vem eu explico pra vocês como é que seria mas a gente ia fazer esse debate no dia 15 tá bom no dia 15 que é a segunda-feira pós-feriado tá depois do feriado tem o feriado dia 7 na segunda-feira pós-feriado queridos no mais a nossa aula era isso mesmo hoje tá era bem curta efetivamente na semana que vem espero eu que estejamos alguma coisa presencial mais ou menos tá então muito obrigado pela atenção de vocês por terem ficado aí por terem participado tá eu sei que às vezes é meio chato achar o online nesse modelo nessa maneira que a gente tava fazendo mas muito obrigado mesmo pela atenção de vocês vocês são massa vocês são show coração tá pra vocês no mais até a próxima tchau show tchau 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 O que é plano? A tela fica plano mesmo. Pois é, tem mesmo. A gente já estava bem assim, não é, Guilherme? Não, é, é as etapas, né? Como é que a gente... A filha é foda? Sim, é? Aí. Olha aí quando perdeu, ó. Não é, não, mas... Isso aqui ele mudou agora. Mas a gente tira também. Aí começa a guarda na próxima aula. É porque ele tem uma e outra. Mas ele estava na aula... Tipo, respondendo as correias. Ela estava aparecendo. Não, não. Naquela hora... Qual era? Do Marcelo. Eu gravei a tela. Foi? Não, foi naquela tela. É mentira, ó. Até que o pessoal seja assim, mas não foi aqui. Tchau. 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 Vou mandar mensagem para o segundo momento. Manda lá, manda lá. É, beleza. Manda lá. Manda lá. Manda lá. Manda lá. Manda lá. Pessoal, vocês estão me ouvindo, meus queridos? Manda lá. 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 Isso é, meus queridos, o que nós chamamos de perímetro, pessoal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar aqui, um ponto é lado aqui, não é, gente? Está certo? É algo curioso aqui, meus queridos, é o seguinte, né? É curioso nós observarmos que, pessoal, eu não sei se você vai concordar comigo, mas, veja, se tudo aqui é 6 e tudo aqui é 7, para completar esse 7, esse pedacinho aqui tem que medir 1 metro. Olha só, eu imagino que todos vocês estejam de acordo com isso, tá bom? Ah, professor, e da mesma forma aqui, se tudo isso daqui mede 3 metros, Então, pessoal, olha, bom, se aqui é 2 para fechar 3, eu sei que, portanto, aqui eu também vou ter um cumprimento, olha aí, meus nobres, de 1 metro, pessoal. Então, olha aí, esses dois pedacinhos aqui, ó, eles estão aí, meus queridos, aí, portanto, medindo 1 metro, pessoal. Tranquilo? Ô, gente, todo mundo entendeu, pessoal? É a maneira que eu descobri esse 1 metro aí? Alguma dúvida? Estou de olho aqui no chat, tá bom? Estou de olho no chat, pessoal, estou de olho no chat. Alguma dúvida, meus queridos? Escreve aí para mim no chat, aí, né, a galera que participa. Pronto, olha o Gabriel que está dizendo aí, nenhuma dúvida, a Bicastro, tudo ok, muito bem, muito bem. Então, vamos lá, né? Eu vou, então, portanto, concluir aqui essa questão, tá certo? Vou voltar aqui e vamos lá, né, pessoal? O item A, ele está requerendo aí, portanto, o perímetro. Então, vamos aqui, ó, o nosso perímetro. Bem, olha só, o nosso perímetro, ele vai, vamos lá, né, gente? Vamos somar aqui, pessoal, todos os lados. Olha aí, vou começar, eu vou girar nesse sentido, beleza? Eu vou nesse sentido aqui, tá bom? Certo? Eu vou nesse sentido aqui, beleza, gente? Eu vou nesse sentido, então, lá, sete metros, mais três metros, mais seis metros, olha aí. Mais um, mais um, né? Mais, aí, portanto, dois metros. Olha aí, gente. Pra um, pra um, pra um, pra um, pra um, pra um. Olha aí, pessoal, olha só, né, gente, tudo bem? Tranquilo aí, ó, isso aí vai representar, pessoal, portanto, né, o nosso perímetro. Tudo bem? E, meus filhos, vamos lá, né, vamos somar isso daí. Pessoal, olha só. Sete mais três dá dez, dez mais seis, dezesseis, dezesseis, mais um, mais um, dezoito e dezoito mais dois dá vinte. Olha aí, meus queridos, vinte metros, portanto, de perímetro, meus queridos. Vinte metros, vinte metros aí, pessoal, de perímetro, tudo bem? Eu tenho certeza que todos vocês acertaram essa questão, eu tenho certeza disso, tá bom? Por mais que vocês queiram me enganar, né, dizer que não, não, professor, eu errei, mentira sua, tá bom? É mentira sua, você acertou essa questão, tenho certeza, tá certo? Tudo bem? E aí, pessoal? E aí, meus queridos, escrevam aí, portanto, né, escrevam aí, portanto, aí no chat, tudo bem, pessoal? Se há aí alguma dúvida acerca dessa questão, professor, eu acertei, mas estou com dúvida, não tem problema, pode falar, escreva aí. Pronto, a Adrina está dizendo que deu certo, deu certo, né, Adrina? Que maravilha! E aí, pessoal, mais alguém, por gentileza? Gostaria que vocês, por favor, participassem aí no chat, tudo bem, por gentileza, é importante para mim. Davi Castro, alguma dúvida? Gabriel, senhorita Clarice Cortez, Marcos Iuri, né, Vinícius? E aí, gente, alguma dúvida? Falem aí, por favor, é importante, né? Deixa eu ver, pronto, o Davi Castro aí, o Marcos Iuri, tudo certo? Muito bem, a Gabi Gabriel está dizendo que está tranquilo, muito bem, está certo. Então, está bom, está muito bem, muito tranquilo, né? Só, meus queridos, que essa questão, né, ela tem um item 1, ela tem um item B de bola, né, pessoal? Olha aí. O item B de bola, que é justamente aí, a gente conhecer a área dessa figura, tá bom? Vamos conhecer, portanto, a área dessa figura. É, bom, gente, então vamos lá. Pessoal, eu posso apagar o cálculo do perímetro? Responde aí pra mim no chat, por favor, se eu posso apagar o cálculo do perímetro, meus queridos. Né? Eu não vou apagar a figura. Eu não vou apagar, vou apagar só esse cálculozinho aí do perímetro. Pronto, beleza. Pessoal, a impressão é minha, ou parece que vocês digitam aí e levam tempo pra chegar aqui, né? É verdade isso? Tô certo? Não, 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 não. Olha. Beleza, beleza, beleza. Pronto, meus queridos. Então, vamos lá, né? Vamos aqui, portanto, né, ver aqui o item, pessoal. Bola, item este, que trata da área desta figura. Bom, meus filhos, hoje, pessoal, que já ficou claro, né, a maneita ou o mecanismo... Vamos lá, a área dessa figura, né, gente? Eu acredito que já tá claro isso, né? Professor, me carê. Eu posso, né, dividir essa figura em dois retângulos. Então, na verdade, nós temos aqui, pessoal, temos aqui... Olha aí, gente, até... Eu poderia dividir em dois triângulos retângulos. Eu poderia dividir aqui na horizontal, ó. Confere. Como eu também posso dividir, olha aí, na vertical, tudo bem? E eu ainda poderia, se eu quisesse, ó, eu poderia dividir em dois trapézios. Olha aí, ó, dois trapézios retângulos. Se eu quisesse fazer isso, eu poderia fazer. Tudo bem? Mas eu vou dividir, fazer o seguinte, né? Eu vou dividir, meus queridos, eu vou dividir da seguinte maneira, olha só. Pronto. Vou dividir aqui na horizontal, na vertical. Olha aí. Pronto. Pronto, gente, ó. Aí está. Tudo bem? Então, o que que acontece? Nós temos aqui dois retângulos. Eu vou separar esses retângulos aqui pra vocês. Ó, nós temos aqui o retângulo de número um, tudo bem? E eu tenho aqui o retângulo de número dois, tá bom? Eu poderia até, pessoal, olha só. Eu poderia até, ó, desenhar, né? Esse retângulo aqui, ó, pra vocês verem bem, com todos os detalhes aqui, ó. Olha aí, gente. O meu retângulo de número um, olha aí, pessoal. Ele tem aqui, ó, dois metros de altura, né? E uma base aqui de um metro. Tranquilo? Isso daqui é o meu retângulo, meus queridos, de número um. Tá bom? O meu retângulo de número dois, olha só. Tá aqui ele, gente, ó. O meu retângulo de número dois, olha aqui, ó. Olha só. Olha aí. Pronto. É só aqui ele, ele aqui um pouco mais afastado. Olha aí. Pronto. Tudo bem? E aqui é só. Olha aí, tô fazendo aqui bem bonitinho. O quê? O que vocês merecem? Vocês são uma bênção. Tudo bem, pessoal? Então, ó, deixa eu tirar aqui, né, ó. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar bem igualzinho. Vai ficar aqui. E fazer assim, ó. Pronto, meus queridos. Pessoal, esse retângulo, ele possui aqui uma base de seis metros. Olha aí, gente, tranquilo. E ele possui... Aqui é o retângulo de número dois. E ele possui aqui uma altura de três metros. Pronto. Aí, gente, ó. Eu acho que já, ó, quando eu junto, né, ó. Olha aí, ó. Quando eu junto aqui essa figura, né, da essa daqui, né, pessoal. Tudo bem, gente? E aí, tranquilo. Ah, professor, o senhor vai calcular a área de cada uma delas e no final vai somar. Com toda a certeza, pessoal. Com toda a certeza. Tudo bem? Então, olha só. Olha só, meus queridos. A área total, a área da figura, a área da figura vai ser a área de número um, somada com a área de número dois. E estas áreas serão calculadas da seguinte maneira. Eu tenho aqui retângulo. Então, base vezes altura. 1 vezes 2 é a área do primeiro retângulo, né? Olha, 6 vezes 3 é a área do segundo retângulo. Então, portanto, até o tb2 dá 2, mais 6 vezes 3 dá 8. Olha aí, pessoal. 2 mais 18 dá 20. Olha aí, gente. 20 metros quadrados, né? Olha aí, pessoal. Olha que curioso, né, gente? 20 metros. quadrados, né, pessoal? Olha aí, né? Outra questão que eu tenho certeza, né? Outra questão que eu tenho certeza que você acertou. Professor, eu não acertei, não. A paz é de mentira. A paz é de conversa fiada. Tudo bem? Pelo amor de Deus, não existe. Tudo bem? Certamente que você acertou. Se ligaram aí no pleonasmo. Certamente você acertou. Certamente você acertou, acerta. Tudo bem? Ó, certamente você acertou, acerta. Com certeza. Olha aí. Professor, o senhor tentou ser engraçado? Tentei, tentei, tentei. Não sei se eu consegui, né? Mas é isso aí, pessoal. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o chat. Deixa eu ver aqui o chat aqui, pessoal. É, olha aí. Ah, agora que está chegando aqui, gente. Agora que está chegando aqui para mim, ó. É isso, Davi. Só tentei. Só tentei. Viu, meu filho? É, isso aí a gente tem. Agora que chegou aqui, ó. Professor, acho que leva alguns segundos. É, sim, professor. É isso aí, pessoal. Né, pessoal? Vocês estão vendo aqui essa gravação, gente? Na verdade, eu estou no futuro, viu? Eu estou em 2030. Eu quero dizer para vocês que conseguiram a vacina do Covid e deu tudo certo. Por isso que demora. Por isso que nós estamos aqui em tempos diferentes, né? No espaço. Mas, enfim. Pessoal, até o presente momento. Alguma dúvida, meus queridos? Fala aí para mim. Eu estou aqui de olho no chat. Fala aí para mim no chat aí. Escreve alguma coisa aí. Não. Gabriel Motta colocou aí vários cacacás. Né? Esse tanto de cacacá aí, com certeza, Gabriel. Estou falando aí de domingo em 2023, né? E aí, pessoal? Cadê vocês aí, hein? Senhorita Cortes, alguma dúvida? Marcos Iuri, Adrina, Vinícius. Cadê vocês, hein, pessoal? Vocês estão aí? Me respondam aí se vocês têm alguma dúvida. Então, se está tranquilo. Tudo certo? A pessoa, tudo ok? Muito bem. Muito bem. Não é ok. Está certo, está certo, está certo. Muito bem. Está bom. Então, vamos lá. Então, vamos para... Meus queridos, então... Vamos para, pessoal, a questão... A questão do número 2. Vamos para a questão do número 1. Número 2, né? A questão número 2. Muito bem. Muito bem. Bom. Olha aí, rapaz. O Levi, rapaz. Olha aí, né? Levi da ponte. Olha aí, rapaz. Deu o ar na sua graça. Ô, Levi. Que maravilha, meu querido. Eu vou ser, hein? Que bom. Que maravilha. Muito bem. Aí, Vinícius também, né? Aí. Muito bem, pessoal. Ok. Gente. Posso apagar toda a lousa? Posso? Posso apagar toda a lousa, meus queridos? Isso é uma pergunta... Oi, Lu. Pois é, Lu. Que maravilha, rapaz. Que bom saber que você aí em 2020 está apagando. Ok, Lu. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Gente, vocês querem saber alguma coisa aqui acerca desse ano, do ano de 2030? Se vocês quiserem, eu posso responder algumas perguntas. Tá bom? Vamos lá. Apagar tudo aqui. O que você quer saber do ano de 2030, hein? O que vocês querem saber, né? Óleos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Beleza. Vamos lá. Pessoal, eu vou só tomar uma aguazinha aqui, tá certo? Baixar aqui um pouco a máscara pra dar uma respirada. Tá bom? Me aguarde aqui só um minutinho, por gentileza. Tá bom? Por favor. Me aguarde aqui um pouco a maiscara pra dar 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 um Amém. Bom, pessoal, muito bem. Bem, atenção, vamos lá, né? Então, vamos para a questão de número 2. Vamos lá, meus queridos. Questão de número 2. Olha aí, gente, né? Vamos ver aqui, meus queridos, portanto, né? O que que essa questão de número 2, ela traz para a gente, né? O que que essa questão aí, ela, enfim, né? Olha só, uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, né? Em dois tipos de latas cilíndricas. Então, tá aí, né? Você que, professor, eu gosto, eu amo comer atum. Então, parabéns, essa é a sua questão. Parabéns. Bom, pessoal, e essas latas cilíndricas, né? Bom, é uma de altura igual a 4 centímetros, tudo bem? E raio 6 centímetros, né? Outra de altura desconhecida e raio 3 centímetros. Muito bem. Bom, respectivamente. Conforme a figura. Então, nós temos aí uma figura, beleza? Tá bom? Ó, essa é a figura, né? Não sei se dá a gente, né? Não sei se dá para vocês verem aí. E, peraí, deixa eu ver aqui se dá para vocês verem aí, ó. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Essa, né, pessoal? Essa é a figura, olha aí, ó. Certo? Essa é a figura. Muito bem. Muito bem, meus queridos. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. Bom. Muito bem. Então, vamos para frente. Olha só. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor. Eu falei rato. Olha que possui o rato menor. Não é menino, é nem... Então, 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor, V2. Muito bem. E aí? Vamos, né? Vamos aos itens. Então, pessoal, peraí. Eu vou só desenhar aqui, beleza? E aí, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui... Eu tenho esse cilindro aqui. Tá bom, professor? Vamos ver, professor. Eu tenho aqui esses... Aqui, ó. Um cilindro aqui, né, pessoal? Um cilindro mais gordinho. Gordinho. Certo? Pronto. Eu tenho esse cilindro aí, né, gente? Que é mais gordinho. E eu tenho, pessoal, eu tenho aqui um cilindro. Valeu. Né? Eu tenho aqui um cilindro. Que ele é mais alto, né? O cilindro aqui é mais alto mesmo. Tá bom? E... Deixãozão aqui. Pronto. Valeu, professor. Né? Tudo bem? Aí, o que eu tenho, né? Eu tenho aqui o raio... Aqui... É três centímetros. E a altura desconhecida, just. Tá bom? Aqui, o meu raio... É um raio de... Seis centímetros. E a altura... A altura quatro centímetros. Olha aí, pessoal. Tá vendo aí, ó? Tá bom? Tranquilo, gente? Beleza? Deixa eu colocar... Pessoal, deixa eu colocar esses três centímetros aqui embaixo. Que talvez dê pra você ver melhor. Deixa eu perceber que tá dando um reflexozinho. Não, não, não. Aí, ó. Três centímetros de raio. Gente... Pessoal, vocês estão vendo aí essa figura com clareza? Né? Vou dizer ali. Ei, gente. Vocês estão vendo aí, pessoal, essa figura com clareza? Fala aí pra mim. Usa aí o chat e me responde, por favor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer assim pra... Olha aí. Tudo bem? Pronto, 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 pronto. Muito bem. Beleza? Estou vendo aqui, ó? A Clarice está dizendo que sim. O Levi Menezes também. Beleza. Show de volta. Então, pessoal, então... Bom, primeiro, né? Primeiro vamos voltar aqui ao texto da questão. Tá bom? Esse texto, ele me diz que calcula a medida da altura desconhecida. Muito bem. E a questão vai e me dá essas informações, né? Olha aí, ó. Me diz que V1 é 1,6 vezes, né? A medida do volume, certo, pessoal, da lata que possui raio menor. Então, ou seja, atenção, a questão me diz que V1 é igual a 1,6 vezes o volume, atenção, pessoal, de V2. Tudo bem? Olha aí, ó. Dados da questão. Agora, quem é V1 e quem é V2, né? Olha, o V2, pessoal, é o que possui raio menor. Então, está aqui V2. Se aqui é V2, obviamente aqui vai ser V2. Pronto. Pronto, aí está. E, gente, né? A partir dessas informações aqui, meus filhos, é que nós vamos, então, conseguir, pessoal, resolver essa questão. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, professor, o que eu precisaria estar lembrando, não é? Para resolver essa questão, professor Ricardo? Gente, você precisaria estar lembrando o seguinte. Como é que se calcula o volume de um cilindro? Primeiro, olha só. Primeiro, qualquer volume é área da base vezes altura, né? Qualquer volume é área da base vezes altura. Mas, como nós estamos tratando do cilindro, o volume do cilindro vai ser o seguinte. Veja, a base do cilindro nunca muda, sempre é um círculo. Então, a minha área da base sempre vai ser π vezes r elevado ao quadrado. E isso vezes a nossa altura. Pronto, aqui está. Essa fórmula que você está vendo aqui é, portanto, o volume do cilindro. πr ao quadrado vezes h. Tranquilo, gente? Ei, pessoal. Meus queridos. Tranquilo aí, essa fórmula do volume do cilindro. Fala aí para mim, se está tranquilo, por gentileza. Escreve aí para mim no chat. Vamos lá. Cadê vocês? Pronto, olha o Levi. Está tranquilo. Então, Davi, eita, vocês combinaram? Foi o Levi e o Davi? Olha aí, os dois falando a mesma coisa. Olha aí. Está tranquilo aí. Ok, Clarice, Marcos e Uri, Ana, Beatriz. Muito bem. Olha aí, rapaz. A Beatriz, olha aí. Aparecendo. Seja bem-vindo, Beatriz. Ah, ele é teu fã, né? Ele, olha ali, chega aí. Um jogando para o outro ali, olha. Ei, Caramba, que delícia. Muito bem, meus queridos. Então, agora vamos colocar as informações em prática. Tudo bem? Pergunta lá. O que vai acontecer? Seguindo aqui, olha. Essa relação aqui, olha. V1, quem vai ser V1? Ó, V1 vai ser o volume do cilindro 1, que é pi vezes R² vezes a altura, que é 4. Olha aí, gente. Tranquilo, meus queridos? Deixa eu apagar aqui, pessoal, porque aqui ficou meio... Eu preciso que vocês vejam isso com bastante clareza. Então, está aqui, olha. O volume 1, ele é isso, olha, pi, olha, pi vezes R² vezes H, pronto. Olha, isso importa. Está vendo? Essa expressão aqui, gente, essa expressão aqui, meus queridos, ela representa o volume V1. Ó, essa expressão aí representa o volume V1. Olha aí, ó. Tranquilo, gente? Beleza? Pronto. Pronto. E isso, segundo a questão, é igual a 1,6 vezes, vamos ao volume V2, pi vezes R² vezes a altura, que é just. Olha aí, meus filhos. Olha aí, pessoal. Olha só o que nós temos ali, ó, né, 1,6 vezes pi vezes R² vezes a altura, que é X. Olha aí, meus queridos. Está vendo aí, ó? Está vendo? Ó, essa expressão que você está vendo aí, eu tirei ela a partir dos dados da questão, né? A partir do momento que a questão diz, olha, V1 é igual a 1,6, né, vezes V2. Tudo bem? Está certo? Meus queridos, gente, tranquilo aí, pessoal? Como que eu cheguei nessa expressão aí, nessa equação? Manda algum? Manda aí um feedback para mim aí no chat, manda. Manda um feedback aí pelo chat. Pronto, olha aí, ó. A gente está de boa. Beleza. Agora o Davi Castro vai dizer de boa também. Diz aí, Davi. Como é que tu vai dizer agora? Muito bem, muito bem. E aí, gente? Então, está tranquilo. Então, vamos lá, né? Então, vamos continuar. O que vai acontecer? Ah, suave, suave. Beleza. O que vai acontecer? Muitas coisas, pessoal, vão ser canceladas aqui, né? Eu vou até refazer aqui essa expressão. Ó, bi, bem. Porque aqui eu vou ter o seguinte, ó. 6 ao quadrado, né? Nós sabemos que dá 36. 6 vezes 4, igual a 1,6. 6 vezes pi, vezes 9, vezes x. Tá bom? Professor, me quero que o senhor fez aqui. Eu só fiz resolver as potências quadradas. Pronto, chegando aqui, pessoal, percebam que a gente pode ter muitas coisas aqui acontecendo, ó. Ó, esse pi aqui, cancela por esse pi. Beleza, gente? Tranquilo? Na paz? E aí, ó, eu vou reescrever aqui, ó. 36 vezes 4 é igual a 1,6 vezes 9, vezes x. Pessoal, aqui a gente pode simplificar. Por exemplo, ó, olha só. Esse 36 pode simplificar com esse 9. Ó, veja, se eu simplificar o 36 com o 9, aqui fica 4 também. Olha aí, gente. Vem, ó, se eu simplificar aqui, ó. O 36 com o 9, aqui fica 4. Então, de tal sorte que eu vou ter, ó, 4 vezes 4 igual a 1,6x. Olha aí, pessoal. O que que eu vou ter aqui, portanto? Eu vou ter que 16 é igual a 1,6x. Eu vou ter, portanto, que x é igual a 16 dividido por 1,6. Essa divisão é a mesma que 160 por 16 que vai dar 10. Olha aí, gente. O meu x aí, portanto, pessoal, está valendo o meu x aí, portanto, olha só, está valendo 10. Pronto. Olha aí, né, ó. Olha só o que que está acontecendo aí. Né? De novo, cancelei, ó. ó, cancelei esse pi com esse pi. Eu simplifiquei. Olha só, sobrou aqui, ó. 36 vezes 4 igual a 1,6 vezes 9 vezes x. Eu cancelei o 36 com o 9. Aqui ficou 4. Portanto, 4 vezes 4 igual a 1,6x. Né? vezes x. Muito bem. O que que acontece? Ó, 4 vezes 4 é 16 igual a 1,6. Né? Esse 1,6 vai para o outro lado dividindo. 16 dividido por 1,6 é a mesma coisa que 160 dividido por 16 e o meu x vai ser 10, né? Olha só. Portanto, aqui x igual a 10 centímetros. Olha isso. Pronto. Olha aí. X aí com os queridos igual a 10 centímetros. Tudo bem? Tá bom? Percebam? Olha só. Percebam uma coisa, meus queridos. Olha aí, gente. Isso aí responde o item A da nossa questão. Né? Lembrando que aqui nós estamos desenvolvendo o item A de amor. Né, pessoal? Estamos desenvolvendo aí, portanto, o item A de amor. Tudo bem? Tranquilo aí, meus queridos? Olha só. Né? Pronto. E aí, pessoal? Hein? E aí, gente? Eu estou aqui de olho, né, pessoal? No chat. Tudo bem? Estou de olho aqui no chat e eu gostaria de saber aí, né? Gostaria de ter um retorno ali de vocês. Alguma dúvida? Né? Alguma... Enfim. Teve alguma coisa aí que não ficou clara? Por favor. Essa é a hora, né? De vocês se comunicarem comigo, né? E digam aí se há alguma dúvida. Eu estou aqui de olho no chat. Digam aí. E aí, pessoal? Cadê vocês? Hein, gente? Muito. Olha aí, Ana Meia, tem nenhum adulto. Davi Castro, Castro e Tranks. Beleza, Tranks. Beleza. E os demais ouvintes? Olha aí, o Levi Menezes. Por mim, tranquilo. Ah, que legal, né? Tudo bem. senhores de Cortez, dizendo aí que não tem dúvidas. Muito bem. Cadê? Marcos Iuri. Cadê você, Marcos Iuri? Cadê você, meu querido? Marcos Iuri. Adrina. Cadê Adrina? Né? Vinícius. Ah, beleza, Marcos. Beleza, beleza. Beleza. Vinícius. Vinícius. Vinícius não se manifestou ainda. Cadê você, Vinícius? Muito bem. Muito bom. Muito bom, né, senhor? Muito bom. Então, pessoal. Então, muito bem. Então, meus queridos, vamos lá, né? Então, agora vamos, né? Agora vamos para o item B de... Ah, beleza, meus queridos. O item B de bochecha fofucha. Tá bom? Pessoal, eu posso apagar toda a lousa. Me diz aí se eu posso apagar toda a lousa. Me diz. Me diz. Me diz. Me diz. Me diz. E aí, gente? Posso apagar toda a lousa? Faz a boa. Que isso? Faz a boa. é ótimo. Muito bem. Então, vamos lá, né, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui a lousa. Tudo bem. Vou apagar aqui a lousa. Certo? Certo? Certo. Certo? 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 Obrigado. Bom, meus queridos, então, né, pessoal, é, então, olha aí, estão pedindo para me colocar a plaquinha de novo, é, eu vou botar. Olha aí. Pronto. E é sempre, é sempre bom lembrar, né, eu acho importante. Muito, certo, não esqueça, é importante sempre estarmos lembrando disso. Muito bem, ok. Pronto, vamos lá, então, e vamos, pessoal, né, mais uma vez. Tudo bem, aqui, olha só. Bom, gente, agora a questão é a seguinte, né, que eu tenho todas as informações, olha aí, que eu preciso agora, né. O item B de bochecha ou puxa, ele pega para mim o seguinte, olha aí, olha, fala com os volumes de cada cilindro. Então, vamos lá, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, eu sei quem é o raio do V1, o raio do V1 é 6 centímetros, tranquilo, gente, beleza? O raio do V1 é 6 centímetros, né, e a altura dele é 4 centímetros, né, e de V2, eu também tenho todas as informações pertinentes, olha aí. Nós sabemos, né, que o raio ali, pessoal, é 3 centímetros, e que a altura é 10 centímetros. Pronto. Como eu sei, não é, meus queridos, que o volume, olha aí, o volume do cilindro pi vezes R² vezes H, esta, portanto, é a fórmula, né, que será usada aqui na conclusão do item B de bola, meus queridos. Tudo bem, a gente vai usar, ó, né, essa fórmula aí. E vamos lá, meus nós. Olha aí. E vamos lá, meus queridos, olha só o que a gente tem aqui. Atenção, então vamos aqui. Ó, então, o cálculo de V1, o volume 1 vai ser, olha aí, ó, pi vezes R², certo? Vezes H, olha aí, gente, aqui vai ser, ó, pi vezes 36 vezes 4, certo? E, portanto, o meu V1, pessoal, olha aí, ó, e, portanto, o meu V1 vai ser, ó, bom, 4 vezes 6, 24, 4 vai 2, né, pessoal? 4 vezes 3, 12, né, certo? 12 com 2, 14, né, então aqui eu vou ter, ó, 144 pi centímetros cúbicos. Pronto. 144 pi centímetros cúbicos, meus queridos. Tudo bem, Elio? É, 24, 4 vai 2, né? Pronto, aí, ó. Professor Ricardo, não precisa substituir o pi por 3,14? Pessoal, só se a questão pedisse, né, como ela não pediu, deixa quieto, tá bom? Bom, e V2, vamos para o cálculo de V2, olha aí, pi vezes R² vezes H. Pronto, olha aí, gente, tudo bem? Olha aí, pessoal, viu? Bom, o que a gente vai ter aqui, ó, pi vezes 9 vezes 10, e, pessoal, temos que V2 vai ser igual a 90 pi, né, 90 centímetros cúbicos. Olha aí, gente, 90 pi centímetros cúbicos, pessoal, olha, né, é o que nós temos aí, meus queridos, né, portanto, olha aí, pessoal, tranquilo? É isso aí, gente, e aí, pessoal, alguma dúvida, tô de olho aqui no chat, fala comigo aqui pelo chat, vamos lá. E aí, gente, cadê vocês? Quero saber se tem alguma dúvida? Pronto, sem dúvidas. Olha aí, eu levi meu desejo, eu senti, tá, Mac, vai ser a história de Mac de novo? Eu, meu Deus, eu disse, tá bom, né? Olha aí, Adriano, pra gente tá tudo ok, muito bem, muito bem, muito bem, tá certo, tá certo. Bom, meus queridos, então, nós ficamos por aqui, né? Foi um prazer, né, retomar as atividades com vocês, né, vocês são uma bênção. E é isso aí, fiquem com Deus, muita paz e muita saúde, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.